Sejam bem-vindos a mais um IAOcast e é do Piauí para o mundo! E aí que o som, beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos fazendo aquela posta. É, fazendo aquela fezinha, né? Aliás, hoje um podcast muito especial. Depois de dois anos a gente recebe um dos grandes amigos, amigos de... a relação com ele é de década, né? Mais de dez anos e vedou o Piauí para o mundo, como a gente fala. É verdade. Muito feliz, vocês vão saber quem é. Já já esse bate-papo muito especial. Vamos renovar, diz que tem que ser anualmente isso aqui para a gente renovar esse bate-papo, para que a gente entenda sobre a evolução dos Betis, que é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, obviamente, tem que ter relevância sobre isso. Quando a gente fala sobre relevância, fala sobre legislação, sobre conteúdo, sobre quem entrega isso, a transparência de como se entrega. Enfim, uma série de situações. Bom, você está muito elegante, cara. Pô, sabe como é, né? Heron, veste o homem atual. Não encontrou onde? Exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. Um dos maiores orgulhos que a gente tem aqui no IELCast é justamente falar sobre isso, sabe? A doutor Rondinelli, o grupo Noroeste, foi um dos primeiros que acreditaram. A gente tem batido números muito expressivos no digital e quero muito agradecer a oportunidade que ele nos deu e continua nos dando e firme e forte com a gente. Papai Rondinelli. É, aqui com a gente no IELCast. Dessa moral aí, vamos que vamos, hein? Se inscreva no canal, rumo a 100 mil inscritos, no Instagram, graças a Deus muito bem, TikTok, Kawaii, sejam todos bem-vindos. E você consome qualquer uma dessas marcas aqui atrás, por favor, nos ajude e consuma dessas marcas. Por exemplo, se você é um admirador, um apaixonado por futebol, o lugar para você fazer a sua aposta com segurança de retirada é o esporte da sorte. Então, já está aqui atrás, você já vai ter a oportunidade de fazer a sua fezinha. Bate-papo hoje no IELCast é o primeiro podcast em TV aberta para 18 estados, não o único hoje, mas o primeiro. Todos os sábados às 10 horas... Não, às 11. Hoje às 11 da noite, depois do Senado Cajuru. Às 11 da noite, para 18 estados, 12 em TV aberta. Muita gente assiste. Então, nosso muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, tá? O nosso bate-papo hoje é com uma figura muito emblemática para o nosso estado. Ele foi disruptivo. Ele conseguiu colocar o mapa do Piauí, o Piauí no mapa do Brasil, em complexos esportivos. Ele, quando idealizou o de resenha, ele colocou o Piauí 10, 15 anos à frente do que já existia aqui à época. E uma mente que aposta sobre isso, que aposta nisso, ele é disruptivo. E para chegar até esse tipo de nível, nesse caminho, tem muita coisa que aconteceu para o bem e para o mal. A gente já bateu o papo uma vez, contou toda essa história, mas agora ele coloca, mais uma vez, um piauiense em cenário nacional. Ele é o comercial do principal site, o maior do Brasil, com maior relevância hoje, em Betts, que é o esporte da sorte, que ganhou a cara dos principais eventos do Brasil inteiro. Carnaval de Salvador, Big Brother Brasil, os maiores times. Eu só fiquei triste que ainda ele não fechou com o Flamengo, mas quem sabe... Uma hora chega. Vai dar certo. Essas aqui são algumas das... Corta para a Berta aí. Vou mostrar já as camisas que ele trouxe aqui, autografadas. Uma salva de palmas para o Daniel Prajano! Seja bem-vindo, Daniel! Tem um castigo de não vir aqui, cara. Deve estar uma loucura a agenda, né, irmão? Ô, Yeltson, agradecer primeiramente aí a Lebrança, né? Está com quase dois anos, né? Quase dois anos, tem que enrolar, né? Tem que vir uma primeira vez no ano, né? É verdade! Pode passar esse tempo todo, não, mas estava na correria, trabalhando, graças a Deus, para poder as coisas fluir melhor, né? É, implantação, né, é um mercado muito forte, muito grande, que precisava muito desse comercial, gente papapapo, rosto a rosto, né? Deve estar sendo uma loucura. É, como eu digo, mesmo a gente sendo um site digital, mas tem muita aquela aproximação com o cliente. O cliente quer sentir, quer tocar, quer conhecer, quer saber. Então, é fundamental essa nossa presença em todas as partes dos estados que a gente tem a operação, né? Ele quer sentir a confiança. Confiança, saber. Porque é o seguinte, marca tal, internet. Beleza, ótimo, porém. Mas quando você tem um prédio comercial, você tem funcionários locais, que você tem uma estrutura que você está apresentando para a sociedade... É uma outra situação. E com detalhe, né? Você se expor, no aspecto que eu falo, expor a marca em grandes... Em grandes camisas, em grandes programas, em lugares de uma relevância e de uma responsabilidade muito grande, é meio que dizer assim, não, eu estou afim de fazer a parada correto e da melhor forma possível. É esse o caminho, né? A gente sempre aprende tudo na vida, né, Yelto? A vida da gente é um roteiro diário, né? Cada dia que passa, a gente aprende muito. O Darwin, que é o nosso cérebro lá, pessoa que eu nunca vi mais inteligente do que ele, ele diz assim, Daniel, aprendi isso com ele. A gente comemora hoje, mas amanhã a gente já vai para outra etapa. O que a gente conquistou ontem, ficou no passado. Agora a gente tem que ir sempre evoluindo. Cada passo que a gente dá é para evoluir a empresa, para a gente seguir sempre numa constância de excelência, né? Então, essa é a nossa visão, né? Comemora, fechou o Big Brother? Fechou. Para ter o Palma hoje, amanhã a gente tem que fechar a Fórmula 1, tem que fechar o Fantástico. Porra! Tem que ir embora, né? É assim que vai. É assim que vai. Nós vamos falar já já sobre isso, mas eu queria agradecer, Kilsson, porque eu tive o prazer aqui de receber algumas das camisas dos times patrocinados pelo Esporte da Sorte, né? Algumas só. Algumas. Não deu tempo de fazer todas. Essa é a do Grêmio, mostra aqui para o gentileza. Toda autografada. Alô, Renato Gaúcho, hein? Cara, toda autografada. Campeão Gaúcho. Campeão Gaúcho. Dono do Rio Grande do Sul. Olha aí atrás, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Agora é o seguinte, eu já vou de cara pedir se eu vou mandar uma autografada sem nome para a gente sortear. Lógico. Grêmio? Dos quatro, aí está faltando o ABC, o Santa Cruz e tem um time que nós vamos anunciar essa semana. Aqui agora ou daqui a pouquinho? Não, posso não. Você já? Não, é um time do Nordeste, mas não posso falar... Ainda não? Ainda não. Está fechado. Olha aí, agora, só pode falar o Estado? Aí vai ficar fácil. Ceará? Não sei. Ceará? Não? Vocês já estão no Fortaleza, né? Também não. Não, não. Não, não. Nordeste? Ô, Deniz, me dá a informação correta, não me dá fake news, Deniz. Nordeste, só Bahia e Santa Cruz. Santa Cruz. Ceará? É, o Ceará é alguma coisa? Ah, entendi. É jogar verde. Ó, Grêmio. Está aqui, ó, com o nome, ó. Campeão estadual. Toda autografada, cara, por todos os campeões. Essa aqui a gente vai... Até a pé, nós iremos. A gente vai colocar no... Vamos colocar aqui em quadros, para a gente colocar. Essa aqui é a do Bahia. Bahia. Uma das grandes apostas do Esporte da Sorte, né? Olha aí. Loco City agora. É Vitor Ribeiro, hein? É Vitor Ribeiro. Caio Alexandre, o Extra. Esporte da Sorte, está aqui, olha o nome também. Eu tenho alguns amigos baianos aí, Elton. Muito obrigado, Daniel, pelo carinho, né, Kilsão? É verdade. Aí, infelizmente, foi vice-campeão, mas... Rogério Sendes que vai ser campeão da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Eu vejo que você não está muito satisfeito com o Rogério Sendes, não, cara. Não, é um treinador. Ótimo treinador. Deixa eu olhar para o seu cara aqui. A galera do Flamengo não gostou muito, não. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Essa é a nova camisa. Nova camisa. Lançou na decisão há uns 15 dias. Cara, que tecido maravilhoso. Que camisa linda, olha. O nosso DNI é dourado, né? Você viu, né, Daniel? É a camisa aí do Fernandinho aí. Essa é do Fernandinho. Fernandinho, City. Olha aí, ó. Pô, ganhei todas, hein? Campeão também paranaense. Kilsson já está reclamando aqui que tem que ter a vida. Essa daí é o maior campeão do mundo aí. Do Brasil, né? Campeão do Brasil. Calma aí, calma aí. O Abel, né? O Abel. Palmeiras! Alô, Michael! Eu posso dizer uma coisa? Sim. Chupa, Michael. Que ele é um amigo palmeirense doente. Estou autografado também com todos os jogadores. Vamos saber como foi essa conversa com a Leila lá, né? É, vamos saber hoje. Toda autografada e tem aqui o nome, olha. Olha aqui, ó. Então, todas essas camisas, Kilsson, vai vir a sua com o seu nome também autografada, viu? Tá certo. Vai ficar com ciúme. É, pra não ficar. E como detalhe, a gente vai sortear todas também aqui no canal, viu, Will? Seis camisas. Seis camisas com autografadas pra gente colocar... Vou colocar sete, vou colocar do Rezinha também, rapaz. É verdade. Valorizar aqui em nossa cidade. São sete camisas no canal do YouTube. Quem se inscrever lá, né? Né, Will? A partir de agora a gente vai fazer uma campanha no Instagram. Vão... Concorrer, né? Vão concorrer e a gente vai poder sortear e presentear todos os nossos amados internautas que nos assistem. Cara, como é que é chegar no nível desse? O senhor fica, assim, pensando... É... Porque é muito... Volto a dizer essa palavra, que é muito forte, disruptivo, é conquistar essa confiança de times como esse, de empresas como a Globo, do Big Brother, que é uma febre nacional. Porque não é só você chegar e dizer assim, não, eu tenho uma grana pra colocar lá e... Por exemplo, como é que... Quer começar pelos times ou pelo... Acho que Big Brother tá muito em evidência e a gente volta pros times. Como é que faz a negociação pro esporte da sorte, por exemplo, entrar no Big Brother? E isso tudo é uma construção, né? A gente, como qualquer outra empresa, tem que acreditar, né? Ter a força de vontade, ter a determinação de... Cada dia, a cada momento, procurar sempre o melhor pra empresa. Não num momento particular procurar pra si próprio, né? A gente tem que pensar no crescimento da empresa. Depois que a empresa cresceu, que pega um patamar, é diferente. Aí você começa a ter outro olhar. Então, a empresa, ela... A empresa que já vem de uma família de 138 anos, no mesmo segmento... Porque todo mundo acha que foi de ontem pra hoje, né? Não, não, não. No mesmo segmento de jogos. A gente só deu só esse upgrade pra internet, né? Pro lado digital. Antes era o quê? Antes eles eram mais pontos físicos, né? Atuavam mais pontos físicos. Não tinha essa força toda... No digital. No digital. Então, quando a gente foi acropado no grupo, né? O Anderson, o Lucas, o Ícaro, junto comigo, juntamente, nós quatro, né? Que a gente entrou desde o início, junto com a família do Davi, a Marcelo e o pai dele, que é o seu Davi. Então, a gente juntou com o grupo, acreditou na experiência deles, lógico, né? Eles acreditaram também na gente, eles tinham muito... Mas, Daniel, como é que esses caras te encontraram? Porque você... Ou de resenha... Ou resenha em si já fazia um barulho grande. A história é grande. Se a pessoa começar a contar... A gente vai terminar aqui só de madrugada. Mas, tipo, como é que... Antes de falar do Big Brother, como é que você chegou lá, cara? Na Esporte da Sorte. Muita gente tem essa curiosidade. Não, eu conto, tem problema nenhum, não. Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Sempre gostei muito de futebol, então... Tinha um complexo esportivo. E o Ney Si... Tenho. Tenho. Muito bem. Tinha, não. Tenho. Tenho. Tá lá, que é o meu maior showdown. Me até chamam de Disney. Então, tem um... É a Disney mesmo, velho. Um carinho enorme lá. Pelo complexo que não tem explicação. Gosto mais de lá do que minha casa. Acho que eu fico mais lá... Tá vendo, seu Amara? Do que... Do que na minha casa. Então... Abri o complexo e o Ney Silva, que é o narrador de X1, é hoje o... Como se fosse o Galvão Bueno da modalidade. Existiu o X1, porém, ele era só forte em Pernambuco, em Recife. Ele não tinha aquela força hoje nacional como tem hoje, que o Cazé é o... É o pique do negócio. É o pique, a transmissão, que é feita toda pela Casa da TV. Então, você vê a dimensão que se criou, né? E eu com... E o Danielzinho, meu filho, falou assim... Pai, no tempo da pandemia. Pai, tem um cara da Vazia, que esse cara é bom. Ney Silva. Fala com ele aí, pra ele vir transmitir uns jogos do Resenha. Eu também, mas falei com ele. Aí ele pegou e disse... Vou, pô. Pai, passo 20 dias aí. Aí ele vem, vem. Aí ele veio, veio pra final da T-Liga que teve aqui. E daqui a gente ia pra competição em Salvador. Saúdo não, Fortaleza. Aí ele foi junto. Aí ele foi, gravou os vídeos, tudo, aquele negócio todo. E se apaixonou pelo complexo, né? Aí ele falou assim, vamos trazer uma etapa do X1 pra fazer aqui em Terezinha. Aí junto com o Matheus fizeram o príncipe do X1, né? E eu tinha... Eu era patrocinado nessa época pela... Eu nem entendia o que era bet. Tava começando a surgir. Sério? Começando a surgir esse movimento de bet, mas bem devagarinho, bem... Quem era os três, na época? Na época tinha só a Major Esportes. Aí esse cara da Major entrou em contato comigo e falou assim, eu quero patrocinar o time. Beleza. Aí eu fui e coloquei ele no rodapé da frente, assim, da camisa. Aí ele me pagava um valor bom todo mês. E aí tava no terceiro mês, né? Aí o Ney Silva já trabalhava pra Esporte da Sorte, fazendo publicidades em Recife. Eles são oriundos de lá, né? Então começaram ali. Sempre foi... A base deles foi toda Pernambuco. Aí ele pegou e disse, rapaz, eu vou falar com o meu patrão pra patrocinar teu time aí. Eu disse, tá bom, eu sou do rolo. Quem pagar mais fica, né? Que nem a Tilebim, né? É, aquela história do... A oferta faz... De tocar, eu tô dançando. Tô dançando. Então ele pegou, passou o contato pra pessoa, a pessoa entrou em contato comigo. Pagou duas vezes o valor. Eu tirei a empresa e coloquei a Esporte da Sorte. Isso... Te assustou na hora? Não, o dinheiro sempre é bom vir vindo, né? Mas assim, de o cara chegar e... Não, eu não acho ruim, eu não acho ruim, não. Quem quiser deixar a chave do Pix aí, viu? Quem quiser mandar depois. Tô brincando, gente. Aí a gente foi e conversou. E igual como eu digo a tua, quando a pessoa tá num segmento, a pessoa não é que fica quadrada. A gente fica numa posição que não quer olhar pros lados, né? Então sempre quando surgir alguma coisa na vida de qualquer pessoa, é bom olhar, é bom refletir, é bom saber se há oportunidades ou não. E assim que a gente fechou esse negócio, ele me chamou pra se juntar, né? Isso era em agosto, mais ou menos em agosto. Aí eu peguei e disse que não tinha interesse, que não fazia muito. Eles já te ligaram já... Foi, em agosto. Quem foi na época? Foi... Não, era uma pessoa que... Tá. Que representava. Que representava nessa oportunidade, né? Até então, né? Aí eu peguei e disse que não fazia muito sentido. Mas não fechei portas, né? Deixei pra uma certa oportunidade. Quem sabe no futuro... Como o mundo dele, o futuro só a Deus pertence, né? A gente não sabe o que é que tem, que vai acontecer nas nossas vidas, né? Aí eu continuei aqui a tocar o Complexo, a outra empresa que a gente tinha paralelo. E seguindo a vida. Quando foi na final da Libertadores, que foi aquela... Que o Palmeiras... Que o menino deu o gol lá no finalzinho, que errou... Qual foi? Andrés Pereira contra o Flamengo. Foi o Andrés. Pronto. Palmeiras e Flamengo. Naquela final ali, um dia antes eu fui pra Recife. A gente foi e fechou lá. Dizia, olha, vou fazer parte do grupo. Tenho interesse. Vamos começar a nossa história. E graças a Deus, Deus abençoou. É que você tinha um relacionamento... E tem um relacionamento muito bacana com a parte digital. Eu me lembro, eu tava conversando hoje com os meninos, que há, sei lá, sete, oito anos atrás, você já via quem ia decolar e... E eu acredito muito em Deus. Eu não sou um homem da igreja. Não vou mentir pra você que eu vá na igreja, que eu... Seja fervoroso ali. Não. Eu acredito muito em Deus e acredito que tudo tem um propósito na vida. Tudo não foi por acaso. Quando surgiu a história do YouTube, meu menino, que é o Daniel, falou assim, pai, eu quero um canal no YouTube. Aí eu investi pesado nele. O índice tava começando, Carlinhos... Já época o Carlinhos Maia? Carlinhos Maia, foi. Carlinhos... Um... Eu, MC Kelv, que... MC Gui... Tu imaginar... Festival do Neymar, aquele leilão, tudo que podia acontecer... Tu ia com ele. Eu ia com ele. Então eu criei um certo relacionamento, um network absurdo, né? Que tu... Naquela época, ele tá hoje com 17 anos. Isso aí ele tinha 10, 11 anos. 10, 11 anos. Os cantores que passavam por aqui. Os cantores que vinha aqui na tua casa, o Ferro estava aqui. Então eu todos fazia aquela conexão com todo mundo. Então naquela época, o Instagram tava começando... Era, porque era YouTube, a época... A época era do YouTube, era. Mas já existia o Instagram, porém, forte na Europa. Eu até brincava que eu tinha um grupo com um cara de amigo, até saia desse grupo, né? Eles estão de me colocar, sai, né? Era o Oxigênio, o nome do time. Eu disse assim pra eles, a nova moeda do país vai ser o tal do Arroba. Não funciona, não procede. Então tá bom. Tudo vai ser digital. Daqui um certo momento, igual quando tu vê a Globoplay, ele bota as novelas ao vivo no celular, porque todo mundo quer... O tempo hoje é muito corrido. Tá na palma da mão, né? Tá na palma da mão. Então tu tiver tudo no teu celular pra tu resolver. Tu paga boleto, tu paga... Tu já tinha essa visão lá atrás? Já tinha essa visão todinha atrás. Já sabia que isso ia acontecer, porque todo mundo quer facilidade e quer economizar tempo. Antigamente, tu ia pra loteria com 50 boletos aqui. Era. Aquela fila que fazia, arrodeava. Hoje, tu cadastra tudo. Você fazia um curso, você tinha que frequentar 30 dias um lugar pra ter aquele conhecimento. Então, a modernidade, lógico, foi bom pra alguns segmentos e foi ruim pra outros, né? Sim. Então a gente vai seguindo de acordo com... com a modernização que vai se tornando, né? E aí, como foi esse processo, assim, de pegar a marca que ainda não era tão conhecida nacionalmente e ter o papel de network ali, de decolar isso? E é... Todo começo é difícil, né? Porque quando tu surge com... Qualquer ele que seja a área, pra tu mostrar uma novidade, tem aquele receio, tem aquela desconfiança. Tu imagina, três anos atrás, eu falava de jogo. Hoje tá normal. Hoje tem placa de publicidade, de bet em todo local que tu andar hoje. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. É uma realidade, né? Você vai pra Liga da Europa, tem... Todo tempo. Não existe esse preconceito como era antigamente. Hoje tá uma coisa mais aberta, mais fácil de você trabalhar, você consegue argumentar, você consegue explicar melhor o segmento. O segmento, como disse, tem aquela visão ruim, não é uma visão ruim. Até porque em todo mercado, quando abre o mercado, tem a galera que é do profissional e tem os picaretas que chegam pra Liga. E todo ramo é isso. É, pois é, todo ramo é isso. Aí, vamos dizer todo, a gente trabalha com sede de qualidade, tanto que você explicou tudo. Uma empresa que tá no Big Brother, patrocina seis times de futebol, tem a área de digitais, quase todas. Tem N números de funcionários, tem sede fixa em quase todos os estados. Então, é uma marca... Que eu posso confiar. Você pode confiar. Eu tenho pra onde ir. A gente até brinca, Marcela, que é a... Eu tenho um carinho por ela especial, que é a dona da empresa aqui, que paga, faz todos os pagamentos. Eu vou acompanhar isso. Daniel, a gente tem um chat 24 horas humanizado. Não é nada... Se a gente tá querendo fazer uma coisa digital, uma coisa moderna, a gente tem 24 horas. Qualquer problema que você tiver, tem uma pessoa disponível falando com você. Nada de robô, né? Nada de robô. Essa massa quer dizer que é tudo humanizado. Tudo humanizado. A publicidade nossa que a gente faz, que é a Virginia, a Delany, a propaganda, a gente falando nisso. São saques ilimitados, 24 horas funcionando. Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer problema que tiver, você sabe onde vai achar a empresa. Não é uma empresa... N do mundo que tem algum problema, você não consegue resolver. Então, você vai criando credibilidade no mercado, você vai mostrando pros clientes... É... Sua... É tipo um Big Brother, não vai colocar lá no timeline dele. Não vai. O Big Brother tá o quê? Acho que não tem um mês ainda. Não tem um... Não sei se tem um mês. A gente fez uma das festas no sábado, né? Que foi a fecha do... Uma das festas da casa, né? Uma das últimas, né? Então, a gente padronizou todo o esporte da sorte. Foi um evento. Até a Sofia, nossa diretora de marketing aí, tá de parabéns. Fez uma entrega aí absurda. E o tamanho do retorno disso? Igual como eu falo, tem um PPV? Tem. Porém, a gente passar 15 minutos ao vivo pro Brasil e pra parte do... É um mundo todo. A cara do Lobo é. Então, não tem explicação, né? Você coloca sua marca... Numa relevância... Preço em outro patamar. Então... E aí foi crescendo. Aí, tá falando de Big Brother, né? Aí, nessa trajetória, nesse caminhar... Mas tudo tem um propósito. A primeira pessoa que a gente contratou pra esporte da sorte era um ex Big Brother, que era o Pedro Scubb. Pra tu ver como se atrai tudo. Não é por acaso. A gente começou com o Pedro Scubb. Primeiro ano da marca. No segundo ano, a gente entrou no Big Brother, mas não da forma que a gente entrou esse ano. Era mais pra marcar a presença, pra dizer que tava lá. Porque tinha também essa questão da... Da legislação e tal. Da legislação que ia sair, como saiu. Então, esse ano a gente teve mais entregas. No próximo ano já vai ter outras entregas. Então, tem tudo pra... Daniel, eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, eu tenho muita grana. Eu vou chegar lá e vou comprar a mídia no Big Brother. É assim que funciona? Puxa. E o dinheiro é muito bom. Eu vou omitir e dizer que o dinheiro é ruim. Porque igual tem uma digital nossa, a Rafa, lá de Salvador. Eu sempre conversei com ela no WhatsApp. A gente nunca sentou cara a cara. Eu fui pra Salvador pra um jantar. Quando ela chegou, ela perguntou assim pra mim. Qual é o teu signo? Eu quero saber o teu signo. Aí eu peguei e disse, Capricórnio. Ela, meu Deus do céu. Nunca casava contigo, não tinha nada contigo. Só pensa em dinheiro, dinheiro e trabalho. Põe o seu Capricórnio de ano, velho. Aí ela falou, eu fui pesquisar, né? Eu disse, pior que é verdade mesmo. Eu gosto muito de trabalhar. Amo meu emprego. Amo minha... Tudo que você imaginar. Que é ligado ao resenha, ao complexo, ao esporte da sorte. Me dá uma paixão, um desejo. Eu faço. Lógico. Tem um lado financeiro? Vai ter. Mas é entrega, né? Mas é entrega. O jeito de a gente trabalhar, de negociar, de se comportar, de ver. Ter aquele orgulho. Pô, quando o Big Brother passou ali... Passou um filme do cara. Não, a gente chora, pô. a gente foi anunciar o Atalho do Panaense. Fez um ano, Fevereiro. Eu passei um ciclo chorando, emocionado. Porque é muita emoção pra você, entendeu? Você vem do zero. Lógico, a empresa tinha um capital, tinha tudo, mas tu não tinha esse reconhecimento. Como tu falou, ter o dinheiro na vida não é tudo. O dinheiro é muito importante. Ele vai lhe ajudar muito, mas sem certas conexões, sem certas pessoas-chave. Pra dizer, olha, não é aqui não. É aqui. Então, é um time. Você precisa do Daniel, você precisa do Anderson, você precisa do Lucas, do Iclo, da Sofia, do Daven, de quem que seja, pra você ter uma empresa forte. Cada um é bom no que faz. Cada um é bom no que faz. Cada um tem seu valor naquela parte da empresa. Volto a dizer, então, não é chegar e dizer assim, tá aqui o dinheiro na mesa. Era fácil demais. Quantos bilionários não tem no país? Pra chegar e botar a marca dele. No Big Brother, fui dessa forma. Chegou, conversou, conexões certas. Porque é o seguinte, a gente hoje, a empresa, no caso, tem um certo investimento em publicidade muito alto na Globo, né? Que é uma emissora hoje top 1 do país, né? Então, você já tem aquele laço, já tem aquela afinidade. Você não é que saiu do nada, olha, vou lá pra... Não. Já tem um histórico dentro da empresa. Você já patrocinava várias outras coisas. E honrava? Então, honrava, tudo certinho, tem tudo, prestação de conta, tudo nos conforme, então fica fácil. Fácil não. Você fazer uma proposta quando tiver alguma... A gente entrou na vaga da... Acho que foi da Americanas. Foi. Sério? Foi. Não tem vaga não, pro Big Brother, ele funciona, é uma taxa de renovação. Ele tem X patrocinador. Se aquele X renovar, morreu. Os caras têm prioridade? Têm prioridade. Então, ele não fechou esse ano, né? Aí ele abre uma vaga pra quem tá na filha de espera. Então, o bete que esperar não vai não. não vai ter esse problema. Por exemplo, tu acha que esses acessos aos grandes times, de ter a marca do esporte da sorte, assim, ele também trouxe essa relevância de confiança e diz assim, cara... O futebol, a gente fala assim, que a gente é brasileiro apaixonado por futebol. Mas é o mundo. Tu vai ali no Real Madrid, ali tem 80 mil pessoas nos estádios. Cidade vira... Eu fui pra Portugal, tá com uns dois meses, fui assistir um jogo do Benfica. Tinha 70 mil pessoas num domingo, lotado o estádio, não cabia uma agulha. Aí tu fala o quê? Então é o mundo, o mundo é apaixonado pelo futebol. O futebol é uma paixão... Mundial. Mundial, não tem? Cara, o cara espera a semana inteira que eu sou. Pro horário do jogo do time dele. E agora fazendo dinheiro nisso. É, mas o que eu quero fazer a pergunta, Daniel, é assim, porque quando você patrocina, por exemplo, o Palmeiras, com a relação da esporte da sorte, com o torcedor, porque é a paixão pelo clube, a gente sabe que o clube está acima do... do atleta, mas qual é a relação da esporte da sorte com o torcedor, o cara que vai lá nos estádios? Igual como eu lhe falei, a esporte da sorte, ela tem esse algo a mais, né? A gente trabalha... A gente até brinca no slogan nosso, muito mais do que bete. Então a esporte da sorte, ela vai no coração do torcedor. Ela sabe o que é que ele gosta, ela sabe o que é que ele tem desejo e a gente trabalha os dois lados. A gente não só patrocina o clube, a gente também está presente na vida do torcedor praticamente o ano todo. São ações de viagem, ações de camisa, treinos, eu, ponto, quando eu era... Hoje eu não posso... Não é que quer dizer que acabou essa minha paixão por futebol. Porque eu tenho hoje seis times, eu tenho que torcer por seis, todos os seis. Quando chega no... Eu abro o Instagram, está ele com a camisa do Grêmio, a camisa do Palmeiras. O torcedor, ele sempre vai ser apaixonado pelo time dele. Ele gosta do time, ele não gosta do presidente, do treinador, ele gosta daquele cara que entra lá, o Cano que faz o gol, o Gabigol, e quem que seja ele, no momento. Então, tu pega um torcedor e diz assim, olha, tu foi sorteado pela Esporte da Sorte e vai viajar com a delegação do Palmeiras para assistir um jogo na Libertadores. Para a gente que está no dia a dia, é normal, mas para um torcedor fiel, apaixonado... Vocês fazem isso? Vocês fazem isso direto. A gente fez esse ano a pré-eleção do Grêmio. Era pré-temporada Esporte da Sorte. Todos os dias a gente levava 10 torcedores para acompanhar o treino. Quando acabava, os jogadores passavam no corredor, autografavam todas as camisas e tiravam a foto com todos eles. Cara, ele não esquece nunca. Nunca mais. É para o resto da vida. É uma experiência para o resto da vida. E tu está junto, você marca, você é empresa, a gente trouxe o Soares para o Grêmio. Então, qual é a gratidão que um torcedor não fica? Porra, Esporte da Sorte entrou, trouxe o maior jogador que tinha na América do Sul no momento, o cara fez gol até... Foi histórico, né? O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, só não foi campeão porque perdeu aquele jogo do Corinthians dentro de casa, 3x0. Senão, tinha sido campeão, que ficou 3 pontos do Palmeiras, eu acho. O Palmeiras no último jogo que o título estava na mão do Botafogo. Então, são detalhes que vai acontecendo. Como eu falo, tudo é muito de acordo com o momento. Essa humanização é desde o contato ali com o WhatsApp até isso? Tudo. 100% tudo, pessoas trabalhando, gerando empregos, né? Então, a gente tem hoje praticamente oito estados com regionais locais, todos eles com equipe de competência, qualidade, do jeito que trabalham em Porto Alegre, trabalham em Recife, do jeito que é de Recife aqui em Teresina. Então, todos têm o mesmo... É o mesmo espírito, o mesmo treinamento. O mesmo treinamento. E, Eltos, quando a gente acha as pessoas que gostam, que acreditam no projeto, é muito bom você trabalhar. Hoje mesmo, tem uma equipe hoje fantástica, não tem explicação. pra ter noção, a gente trabalha domingo a domingo. Não tem dia, não tem hora, não tem horário, não tem nada. A gente tá domingo a domingo online, se falando, se respondendo, comunicando, sorrindo, brigando, se tiver pra brigar. Então, ponto, carnaval, agora a gente tava em Salvador, Recife, Minas, São Paulo, Rio, com duas escolas de samba. Aí tu imagina os braços que você tem que ter pra fazer uma entrega. Cara, não dá pra você estar em todo lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Então, você tem que ter uma equipe muito qualificada, que compre sua ideia, que acredite no projeto, que vai evoluir junto com você. Então, quando você acha essas pessoas, tenho que até mandar um abraço aqui pro Edu. Edu é lá de Porto Alegre. Meu braço direito aqui. Meu braço direito. Ele é uma pessoa sensacional, tá comigo, vai fazer, fez um ano agora em janeiro. Aí parece que eu conheço ele há dez anos. Ele que fez essa missão das camisas aqui. Depois eu te conto a história das camisas. Eu quero é saber. Não, deixa essa daí, depois tu me lembra. Vamos tocando aqui. E aí consegue ter esse time todo, toda essa equipe. Tudo, tudo bem. Hoje, o tamanho do esporte da sorte é o maior do Brasil? E é o que acontece. Nós temos muitas bets, que a gente chama de bets, não é site, bets que são estrangeiras. Então, tu tem a Bet365, tu tem a X1 Brasil, X1, tu tem a Parimet, tem muitas bets blazer que não são brasileiras. Que não estão aqui. Fisicamente. Fisicamente. Não, que não tem nada, nenhuma porta com o Brasil. Então, porque é internet, é site, roda aqui dentro. Então, se a gente for pegar, nomear para as brasileiras, a gente hoje, eu acredito, bem, como diz, moderado, bem sincero, pelo trabalho que a gente vem apresentando ao longo dos anos, pela qualidade de resultados, por tudo, né? Porque não é só fazer, você tem que fazer e continuar fazendo, você tem que manter, tem que ter a manutenção. Uma coisa é tu fazer um mês, uma coisa é tu fazer dois anos, três anos, quatro anos, então vai tudo disso, da sua entrega, do que você está pretendendo para a empresa no futuro, né? Eu imagino que antes, Daniel, para conseguir entrar num time, era um, não um sofrimento, mas a falta de aceitação e credibilidade de entrar numa diretoria, era meio assim, tá, vamos conversar. Hoje é o contrário, Já pelo trabalho. Na verdade, Elton, o futebol brasileiro, futebol brasileiro, a mídia, digitais e fluência, eles devem ter uma certa, como é, é obrigado, as bets, porque teve um, os times de futebol praticamente não tinham esse volume de patrocínio. É verdade. Então se tu pegar hoje, é um varejo, não tinha muita grana mais. Se tu pegar hoje, 20 times da série A, acho que 17 são bets no Master. Tu tem um Banrisu, que está no Inter e no Grêmio, porque é uma história de décadas, mas se não fosse o banco, que é um, é oriundo do Estado, não existia isso, né? caraca, que número louco, que número louco. Então tu, hoje os times são bem gratos, todas as bets, tanto que na parte da política, eles ajudaram bastante, entendeu? Foram firme, foram junto, para dizer que era necessário as bets continuar, para poder ter receita, para poder gerir o esporte. O esporte não, tá. E tá, de fato, como é que está essa regulamentação dos bets, dos jogos, né? A regulamentação, ela foi aprovada na Câmara, né? Vai ser agora, passada no Senado, um, 100% de, eu, também é uma visão, né? Pelo que, tá sendo explicado, mostrado na internet, também eu acho que vai ser aprovado. Tem tudo para, hoje, Eltz, o que que acontece? Você tem hoje, quase 6 mil plataformas, aí tu tem chinesa, tu tem americana, tu tem holandesa, são empresas que estão hoje, não estão amanhã, não tem nenhum vínculo, no Brasil, não tem nenhuma responsabilidade, porque, o que que acontece? Hoje você pode chegar aqui, apostar 5 reais na exporta da sorte, como 5 milhões, se você bater o bilhete, se você jogar em algum dos jogos do cassino, você vai receber seu dinheiro, independente de qualquer coisa, não existe esse negócio de amanhã. Por quê? Porque muitas, acontece isso, muitos sites funcionam 10 dias. É, tipo, tem muita, aqui a plataforma tal, a plataforma nova, nova, por que tu tá fazendo nova? Por que tu não tá fazendo uma coisa que tá séria, que tá gerando receita, que tá gerando, é, lucro pro teu país? Por que tá gerando? Tu tá empregando, digital influência, tu tá empregando, N pessoas em todos os estados, tu tá patrocinando empresas de, com publicidade, então tu tá fazendo vários outros investimentos, que nenhuma faz. Tipo assim, tu joga muito aberto com quem vocês contratam. Lógico. E o cara tem a tranquilidade, de se vai jogar lá, vamos lá, no jogo do tigrinho. E é, isso que acontece, pronto, hoje tu tá na exporta da sorte, tu é um digital influência, não vou citar o nome, tu é o Yeldos, e quer entrar no mundo de beta, quer ser patrocinado. Aí tu tem hoje, exporta da sorte, como a gente falou, tá nesse, varejo todo de, de, de marcas, coligadas com elas, tu acha que vai ser mais válido, tu entrar na exporta da sorte, mesmo que tu não tenha um aditivo, um valor. Um preço por maior. mas tu tá com uma marca que vai te dar confiança, ou tu quer trabalhar com uma marca que tu nunca viu. Então vai muito da pessoa, vai muito do teu lado. Então vai muito da índole de quem quer. De cada um. É bem isso, né? Bem isso. Por exemplo, nessa nova legislação, o que é que diferencia, quem trabalha para o Brasil, o que é que fica no Brasil, e as outras plataformas que não tem essa convergência com a legislação brasileira? Se a gente for na ponta da caneta mesmo, existe 6 mil a mais. Eu não sei, a última vez que eu vi, tinha 5 mil e 800 e poucos sites rodando no país. Então a demanda... Os sites são as famosas plataformas. As plataformas. Operandos. De todo tipo que seja eles. Então o que é que acontece? Hoje com essa regra aqui, tu tem que fazer a solicitação do registro, para tu poder pagar a taxa, para tu ter tua sede, só foram solicitadas nem 150. Das 6 mil? Das 6 mil. Para tu ver como é a... Pois me explica um pouco, nessa nova legislação que foi aprovada, como é que funciona o trâmite para eu ter um bet no Brasil? Você vai ter que pagar a taxa, né? Que a taxa vai ter uma parcelinha de 30 milhões de reais, essa taxa. Você tem que ter... Para começar... Para começar a brincadeira, é. Você tem que ter 30 milhões em caixa. Não, você vai comprar a licença do país, né? Você tem que ter 30 milhões em caixa. Em caixa. Para você pagar a licença e operar durante 5 anos. Então a licença lhe dá... Regula aumenta você a trabalhar 5 anos no país, você pagando suas taxas, igual a Bolsa de Valores. No final do ano, vai ver quanto foi de lucro. Ué, o teu lucro aqui foi X, paga aqui teu imposto. E você tem que ter um sócio brasileiro. Então todas essas bets de fora que operam, ela vai ter que ter um sócio brasileiro, ela vai ter que ter uma pessoa brasileira que tenha 20% da empresa deles. Entendeu? E você tem que... Ué, é bacana porque sabe com quem... Se der merda, eu posso ir lá e... E você tem que ter uma sede, no mínimo com 100 funcionários, para você dizer onde você está sendo operado. O dinheiro não pode mais sair do país, vai ter que ser todo investido aqui dentro. São coisas que a gente já faz há dois anos, então para a gente não faz diferença alguma... É, mas se você colocar num pool aí de 6 mil empresas, 150 a pedir, é sinal que o dinheiro não fica aqui. O dinheiro não fica aqui. E não trabalha da forma correta, né? Porque se você for pesquisar a fundo mesmo... Caraca, velho. Então tem 20% da empresa ser do brasileiro... Isso, tem que ter um sócio. As estrangeiras, né? Ah, pois é. É. No mínimo 100 funcionários, vocês devem ter muito mais que isso hoje. Tem quantos hoje aqui? Tu tem uma... E aí, eu não vou... Se eu fosse chutar, acho que a gente passa dos 5 mil funcionários no Brasil hoje. 5 mil empregos. Mais de 5 mil empregos. Diretos. E fora os indiretos, né? Quer dizer assim, é muito mais tranquilo para alguém que trabalha correto, na lei, é caro, é. É ruim. Ninguém vai querer dizer que... Tem uma coisa que me chama muita atenção, que é importante a gente abordar. No time de vocês do digital, é com muito pouca frequência que a gente vê mudança. Tipo, Deulane, Carlinhos... Virginia. Virginia. Assim, é muito, muito, muito pouco essas... São muito poucas essas mudanças de um para o outro. Quando a gente vê outras plataformas que o cara faz 10 dias, 7 dias já... Muda. E isso é uma parada que é muito pensado? É a credibilidade, é a confiança, é a seriedade do trabalho que a gente mostra. Porque, como você falou, Carlinhos Maile, antes dele estar nesse boom todo, ele teve um percurso na carreira dele. Ele não ia fazer uma Casa da Barra com a Esporte da Sorte se fosse uma marca que não passasse credibilidade para os clientes, né? Ele não ia juntar a imagem dele com isso. Então, você hoje tem a Virginia junto com o Zé Felipe. Que é a maior... Uma das maiores... Uma player de vendas, né? Uma das maiores digitais. Fala isso, senão que a Deulane fica com ciúme. Como? A Deulane? Deulane. Não, só as duas. As duas. Falar das duas. Ô, Deulane, queremos você aqui. Deulane é minha irmã, minha parceira aí, que a gente... Eu acho que a gente se... Se a gente não se falar dez vezes no dia é pouco. Eu vou na casa dela, ela vem aqui. O arroba dele, o arroba dela é astronômico, não só no valor. Mas de entrega, é um negócio assim fora da cura. Não, a Deulane, não é porque eu sou amiga dela, ela não vende arroba. Se ela chegar aqui, ela lhe marca, ela marca o pipirinho. Não, não, eu falo sobre isso. Ela não tem essa particularidade de dizer, não, não vou marcar, não vou dar engajamento. Não, eu não falei sobre o arroba financeiro. É o tamanho do que o arroba entrega. Ela se tornou, né? Que ela quis isso, ela foi buscar. O que eu digo pra você? A mídia, ela é muito emergencial. Se você não tiver o carisma do seu seguidor, você vai ter só o número. Você não vai ter engajamento, você não vai ter nada. A Deulane é um, pra mim hoje é um fenômeno que não tem explicação, entendeu? Ela é demais. Como pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, o coração dela não tem tamanho. É uma pessoa mesmo parceira, amiga, se preocupa, liga. Ela diz assim, eu te conheço tanto que quando tu posta aqui que eu vejo que tu tá triste. Porque ela me chama de cachorro. Porque tu tem cachorro? Digo, é, o caninho aqui tá sem ração. Agora, Daniel, vamos pegar um exemplo do Bahia. Hoje é um Asaf, todo mundo fala que é do City. Vocês tratam a negociação parte direto com a Esporte da Sorte e um Asaf, ou é tudo negociado com quem é do Brasil, realmente? É, não parece, né? Eles são do Grupo City, né? Hoje, o Bahia, ele é do Grupo City, do Príncipe, né? Tanto que eles fizeram a pré-temporada lá mesmo. Eles mandaram depois para a Bahia os troféus da Champions, do Campeonato da Inglaterra, mandaram tudo, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente fechou, ela não era Asaf ainda, era com o presidente Guilherme, que foi a pessoa que foi atrás de negociar, de conseguir colocar o City no Bahia. Porque o City, na verdade, ele ia comprar o Londrina. Foi que... Pô, hein? Tu tem uma noção, pra tu ver como é que... Caraca! Era, ele ia comprar o Londrina e ele entrou no meio da negociação sem saber de nada e conseguiu colocar a empresa no Bahia, né? E a Bahia, a torcida do Bahia, você não tem noção, ela é uma torcida apaixonadíssima, uma torcida... Não, é extraordinária. Extraordinária, não tem. A gente hoje patrocina tanto o Bahia como a BAMU, que é uma torcida organizada do Bahia. O que eles fazem no estádio é de arrepiar. O cara, nem que não queira, começa a gostar do time. Entendeu? Então eles têm aquela... Um time que independente do adversário, coloca 40, 50 mil pessoas no estádio, não é brincadeira, por uma quarta-feira, um sábado, um domingo à noite... É paixão mesmo. É paixão mesmo. É como eu falo, aquele amor, amor mesmo ao clube, né? Por que que o Piauí não tem isso, cara? E é, o Piauí é... É porque a paixão pelo futebol, ela é inatura, assim, você ama futebol quem é brasileiro por amar. Você vê que a cultura do brasileiro é... Qual é a primeira coisa que você faz para o seu filho ou para a sua filha quando é comprar o kit do time... Que tosse, é. Do coração. Do coração. Eu acho que no Piauí, como faz aquele... Há dois anos atrás, nada mudou. A gente falta o poder público, porque o poder público, pô, ele sempre vai... O privado, ele é muito bom. Ele vai ajudar. Mas o privado, ele só vai aparecer depois que o público tiver feito alguma coisa. É assim em todo lugar? Em todo lugar. Não tem como. Porque tu foi hoje no Atlético, ele tem uma ajuda do governo. Se tu for hoje, em São Paulo, todas as federações recebem um aporte, uma ajuda do governo. O cara vai dizer, mas a linha é dinheiro público, não pode ser colocado no futebol. Não, pode, deve. Ele é colocado em tantas outras coisas, porque ela não pode ser no futebol, para movimentar aqui... Porque é o que eu brinco. Eu amo aqui o Piauí, amo o Teresina. Nunca saí daqui, nem pretendo sair. Todo mundo, quando eu chego em qualquer lugar, mora onde? Teresina. É mesmo, mas o que é que está fazendo lá? Todo mundo se fica espontado. é uma cidade boa, uma cidade tranquila. A gente não tem praia, a gente não tem turismo. Então a gente tinha que ter pelo menos o futebol, alguma coisa que fizesse nosso amor valer a pena. Igual como a Amazonas fez ainda, colocou um time na Série B, mas teve investimento público. Aí depois o privado começa a entrar. No início a galera lá deu uma condenada? Isso depende muito de quem é que tu vai colocar para fazer a gestão que vai entender. Se tu bota uma pessoa... Que não tem nada de imersão dentro do futebol? Não, né? Porque todo mundo pensa que o cara vai desviar. Então eu coloco uma pessoa que tem amor, que goste, que veja com os outros olhos, que não vá pensar em si próprio, mas ensina a melhoria para o município, para o estado, qual que é ele que seja. Tu tem energia, por exemplo, ainda? Energia. E energia e tempo sobre isso, né? Porque assim, na posição que você tem, você consegue trazer muito play importante para jogar aqui, por exemplo, no Piauí. Eu sei que você já fez isso com resenha. Colocou bicampeão, biotri brasileiro. Hoje, Heldon, como diz a história do... A gente brinca, né? No Fute 7, eu zerei o videogame. Tudo que eu tinha para conquistar é importante. Você tem dois tiros que eu não tenho na história, né? Que é o Mundial e a Copa do Nordeste. Que pretende esse ano a gente faturar o Mundial com fé em Deus. Tem tudo para ser aqui no Piauí. Aí falta o poder público ajudar. Como eu falo para tu, vai trazer uma competição mundial, equipes da Argentina, do Chile, do Paraguai, do próprio Brasil. Porque você viaja muito, você sabe, qualquer passagem para o Piauí é melhor você ir para os Estados Unidos. É o olho da cara. Então, quando o cara vê o custo... O cara, peraí. Peraí. Bora ver aqui. Vou mais não. Então, existe esse... É porque a gente não tem hub de... A gente não tem essa demanda, esse fluxo contínuo, né? Tem Fortaleza, tem Recife, tem São Paulo, enfim. Então, tu tem esse custo muito alto de transporte, translado. Tu tem o custo de alimentação e hospedagem. Vamos dizer que um governo, um prefeito, um senador, não sei, eu estou dizendo exemplo. Eu não sou da área política, eu estou falando aqui legamente. Pai, isso quanto é para trazer a competição para cá, para colocar no verdão, para a gente movimentar aqui uma semana de evento, colocar mídia, é diferente. Tu começa a fomentar uma paixão local. Cara, e vira muito, velho. Igual como eu falei, nós somos carentes, Eldos. Hoje, a gente só tem, como eu brinco, festa e cerveja. Mais nada. A cultura do Piauiense é ir para evento. Ele não tem outra cultura. Vamos trazer uma para a realidade os eventos que zeram ingressos, zeram acesso, lá no resenha. Como é? Vamos trazer para a realidade. Os eventos que você faz lá. Não, não cobre entrada, não cobre... Ele sabe que o Darlan está... Mas como a galera vai? Não, lógico. Eu estou falando de sucesso, né? Exatamente. Todo ano eu faço questão de contratar um medalhão. Um jogador que parou há pouco tempo, um jogador que está na mídia. Todo ano eu trago. Teve um ano que eu trouxe o Léo Moura para cá. Parecia que o complexo quase ia baixo, o Léo Moura. Trouxe até ele aqui também no podcast. E foi um estouro. Então, como a gente é carente de paixão, como a gente é carente de esporte, como a gente tem esse desejo, falta ser explorado. Aí não tem como o Yeltsin explorar nem o Daniel explorar sozinho. A gente tem que ter esse incentivo. O poder público tem que fazer o caminho, tem que pavimentar para que a iniciativa privada venha, né? Mas pavimentar, ajudar a Yeltsin. Eu sei que tudo na política é voltado a votos, voltado a... a... relações futuras. E eu acho que se tirar um pouco esse lado, né? Porque tem muitos políticos daqui que falam ah, futebol não traz votos. Futebol não... diz isso. Pelo contrário. Eu acho que se qualquer Yeltsin que tomar a partir da causa, que tiver uma pessoa competente, honesta, séria, na frente do projeto, ele vai andar. Porque eu tava até falando isso contigo lá embaixo no teu escritório. Eu andei no atalho do Paranaense, aí o senhor Mauro lá, que é o braço direito lá do presidente, falou pra mim assim, hoje tá tudo lindo, hoje tudo é fácil. Mas há X anos atrás, ninguém queria me jogar em Curitiba. A gente teve que montar uma mega estrutura, oferecer pro jogador a estrutura do clube. Olha, venha pra cá, você tem salário em guias, você tem essa estrutura perfeita pra você, pra você abrir mão de estar no eixo. São Paulo, Rio, aí tu desce pro Nordeste, tu tem Recife, tu tem Fortaleza, tu tem Salvador, a última opção vai ser o Piauí. Tem o Maranhão que ainda... Não, o Maranhão eu acho ainda... Mas ainda não... É e não é, entendeu? Eu acho que fica quase a diferença do Maranhão pro Piauí, eu acho que é pouca, não é essas coisas do outro mundo não, entendeu? Mas tendo essa primeira etapa feita com sucesso, porque, um exemplo, tu falei daquela outra vez que eu estive aqui no podcast, tu pega ali o Lindor, fica pequenininho, os times do Piauí tem que ser igual o time pequeno, tu vai começar pequeno. Onde é que tu querer reformar o Albertão, é o Palmeiras vir jogar no campo daquele ali, um Bahia desse daí, que mete 10 gols, 6 gols, então tu vai jogar num espaço pequeno, no campo que tu conheça, pesado, que seja ruim pra ele, bom pra você, pra você tirar vantagem do campo, não tem outro segredo. Porque tu não vai ter um elenco qualificado nessas primeiras anos que vai bater de frente pros caras. Então, tu tem que fazer, tu tem que pensar em tudo. até pra tu trazer o jogador. Pai, eu vou morar onde? Pois é, tu tava me falando sobre isso, qual é a dificuldade, por exemplo, de trazer um player pra um River, pra um Flamengo do Piauí, pra um Piauí. Há uma dificuldade, isso é real. Gigante, 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 gigante. Tipo, o que é que esbarra? Vamos falar que eu tenho salário pra pagar. Esbarra na qualidade de serviço, né? Tu não tem um sem treinamento digno. Tu for treinar naquele campo do lixão lá que o Fluminense treinava, o jogador se dá todo doente. Porque o campo é aqui, o lixão é no fundo, não tem como o cara, eu tenho que treinar todo mundo de massa, então eu ia morrer. Tu vai treinar no Albertão, um sol de mil graus, o campo ruim, a grama batendo no joelho, ou tu vai pra universidade treinar. Não existe, pô. Então, qualquer jogador, se você estiver liso, quebrado, precisando muito, é que pagando bem. Ao contrário, a chance é zero de eu conseguir contratar alguém de respaldo, alguém de nome que esteja na ativa ainda. O Flamengo trouxe, fez daquele jogo o Flamengo e Autos, o Flamengo fez um reparo lá de 100 mil. Mas foi o Flamengo mesmo que gastou pensando na integridade física do próprio atleta dele. Porque se bichar um Gabigol, um Pedro, um Everton Ribeiro, que na época jogava no Flamengo, é prejuízo pros caras. Caramba, é melhor eu gastar aqui pra reformar, pra eu não ter nenhum acidente de percurso. E que não é um custo pra eles, não é zero? É zero, um zero. Então é melhor começar do zero um projeto? Sim. Portanto faz ser do zero. Eu digo do zero estrutural. Primeiro que aqui não tem nenhum, né, vai ser tudo simples do zero. Porque se tu for nada contra Flamengo, nada contra o River. Mas o cara não vai, é, o cara tá lá, não é real. Existe o quê? Hoje o River e o Flamengo não tem caixa. Falando abertamente, sem esconderijo, não tem caixa. A partir do momento que o Yeltsu vem com o fundo da Arábia saudita, que o príncipe quer jogar o dinheiro aqui, aparece o jogador de 1970 que jogou no time pra receber dinheiro. Entendeu? Então tu tem que ter um projeto que não tenha custo, que não tenha dívida, que não tenha câncer, não tenha vício. Que não tenha passado. Que não tenha passado. Que não tenha dívida trabalhista. Como é que tu vai fazer o público do Piauí, o Terezinense, se apaixonar pelo clube? Jogador, título. Torcida, você se ganha com o título. Não tem outro mistério. Sem ter título, não tem como tu ter torcida. Então esse é o principal passo, né? Eu fico me perguntando de verdade, porque assim, se a gente olhar pra Rive, se a gente olhar pra Flamengo do Piauí, eles têm passivos de mais de um milhão de dívidas trabalhistas. Qual é o investidor que vai chegar e falar assim, vou aportar uma grana aqui? É. É bem isso, né? É bem isso. Ou se zera pra começar do zero? E só se zera, como diz a história, com o dinheiro, né? Não tem como tu... Zerar assim que eu falo, né? O João tem uma dívida de 100 mil, ó, João. A gente quer que tá pro 30, que tu sabe que o time não vai pagar esses 100 nunca. É diferente. Eu tenho um aporte em caixa pra tu negociar pontualmente essas dívidas maiores, né? Pela tua experiência, Dani, qual é o mais saudável que seria hoje no Piauí? O Autos, por exemplo? Tem um projeto muito bom que é o Atlético Piauiense, né? Que é um clube que era da base, que sempre veio... Eram pais, eram pessoas aqui de Teresina mesmo que tinham amor pelo futebol... Atlético Piauiense. É, o clube Atlético Piauiense. É o CAP chamado. Então, é um clube zero, como a gente brinca, virgem, sem vício, sem nada. Porém, não tem recurso financeiro. Porque o cara pode dizer, mas, Dani, tu tá falando aí, tu patrocina Bahia, Palmeiras, não sei quem, isso, aquilo, outro. Porque tu não ajuda o Piauí também. Porque, gente, é uma empresa. Uma empresa, ela não vai pensar pelo amor. É financeiro? É financeiro. É o que dá retorno. É o que dá retorno. eu não posso fazer uma coisa que vá causar prejuízo para a empresa. Tem que fazer uma coisa assertiva. Então, o primeiro passo, se o governo, a prefeitura, o órgão que seja, tem interesse de fomentar isso no Estado, de movimentar essa receita, esse desejo de ter uma cultura de futebol... E vou falar uma opinião minha, tá, que eu ri, Daniel. Se tem uma das maneiras publicitárias de mais colocar o nome Piauí em lugares relevantes no Brasil, em aspectos esportivos do que o futebol, eu desconheço. Porque é paixão. É. Mas tu falei, o... Olha o processo que viveu o Ceará, pô. Ceará, Ceará é a série B, eu tô a Fortaleza, eu sou apaixonado... Não, o Ceará... O Estado, o Estado. O Estado, sim. Tô falando na questão de futebol, se tu pegar o Fortaleza, o Pobre Cuiabá, que já tá, acho que, três, quatro anos, já andando na Série A, tem mais? Tem isso aí. Então, tu manter um time na Série A durante quatro, cinco anos brigando com times com orçamentos fora do normal, é um... um... satisfação. Tu vê que o Bahia tem um sítio, ano passado brigou pra não cair. É muito louco, é muito, é. Só que tem... Tu tem o Vasco também, que tem uma torcida gigantesca, um time... com histórico... Três anos, né, Cuiabá? Três, né? Então, são essas coisas que eu falo. Então, tu... Não... E como eu falo, tudo tem que ser na escala, tudo tem que ser um processo. A gente não vai conseguir chegar na Série A amanhã. É, vai passar... Tu acha que no time do Piauí... Um time do Piauí pra chegar, por exemplo, numa Série B, processo mínimo de quantos anos aí? Como tu vai pegar um time, como eu falei, do Atlético, se tu for pegar o A, tu passa na Série D, né? Aí tu tem que ter um investimento na D, um ano. Aí tu só passa dois. Então, três anos no mínimo. E um Atlético piauiense desse? É, seria um pouco mais demorado porque tu ia começar também numa Série B que vai começar agora em agosto pra tu ter direito à vaga na Série A pra tu disputar o estadual no próximo ano. Mas seria o mais saudável? Mais saudável pelo custo que eu falo de não ter processo, não ter nenhuma... Passivo. Passivo. Pra quando chegar o dinheiro... Não, não tem, não existe. O time tá zerado. O time vai começar a operação dele junto com o sonho do Piauiense. Esses Atléticos pelo Brasil, Atlético Paranaense, eles começaram nessa pegada... Porque eu percebo muito que os times de estados, alguns deles, se personalizam. É do deputado tal, é do fulano tal... Antigamente, você podia dizer que era assim. Hoje não, né? Hoje não. Hoje mais não. Hoje esses times, o que é que acontece? Esses quatro clubes aí que estão entrando a mão aí, todos os quatro não vendem ingressos. Todos os ingressos são comprados pelo sócio. Ele já abre o próximo jogo. Amanhã ele joga Bahia e Fluminense na Arena. Não tem nenhum ingresso pra vender. Porque todos são de sócio torcedor. Então tu já tem um caixa fixo todo mês pra tu. Palmeiras do mesmo jeito. Palmeiras é tão moderno que não tem nenhum ingresso. É facial. Tu vai lá no site, habilita tua... Tua face lá. Chega lá, tu bota só o rosto. Caraca, é mesmo... Até o Paranaense do mesmo jeito. Então quando o cara bota lá 80 mil... São 80 mil geralmente associados. Associados. Ponto, Bahia hoje é o maior clube do Nordeste com o número de associados. É até esquadrão da sorte. A campanha foi feita junto com a gente. Eles têm hoje 68 mil sócios ativos. Eles dão acesso a todos os jogos? Todos os jogos. Então de cara você tem 68 mil pessoas. Você estando em dias, você ativa seu... Intransferíveis? Intransferíveis. Só pode ir com a... É a mesma coisa. O ingresso... Aí na hora lá, depende do... da pessoa, né? Eles não têm o Face ainda. Eles são num documento. Chegou com o nome, entra. Mas são 68 mil. Caramba. Daniel, como é que você vê essa febre hoje no mundo inteiro? Pensando como empresa, esporte da sorte, os influenciadores partindo pra briga, ou seja, né? Entrando no ringue, a gente vê o Whindersson Nunes, a gente vê outros influenciadores no mundo inteiro. Como é que você vê o esporte? Ah, do show, né? Mas, que os que que acontece? Cada... que eu falo muito de... de região, né? Tu foi hoje pra Europa, criou lá um footset que é com ex-jogadores que se aposentaram. Os caras levam o Ronaldinho Gaúcho, o Piquet é dono de um time, o Neymar vai ser dono de um time agora. Sério? É. Então, o que que acontece? Tu tem uma pessoa apadreando isso. Então, tu já tem a mídia, tu já tem o conhecimento. É muito fácil pra eles, porque qualquer coisa que eles vão fazer, dá resultado. O Bambam já entrou num ringue com não sei quantos milhões. Seis mil. Foi? Aí, até eu levo uma porrada na cara. Que isso que você deu um soco na minha cara que ia... Vem aqui, vem aqui, Wilson. Ei, Popó, bota aqui. Bota aqui. Pra tu me dar um aqui no queixo, pra me levar teu dinheiro. Então, são essas coisas. Mas é uma nova modalidade? Eu acho que eles estão fazendo mais pra movimentar... Digital? Digital. Não acho que é uma modalidade. Eu acho que o cara que mais se prepara, Popó, porque é ex-profissional é fora da curva. Como campeão é tudo. O Whinders. Fora o resto, o resto tá fazendo pra ganhar dinheiro mesmo. A português rasteiro mesmo. Porque tu viu que até as mulheres entrou. As paniquetes lá, que foi a Fernanda Lacerda, junto com a outra. Então, tu acha que ela queria levar porrada pro que ela gosta? Óbvio que não. Então, pronto. Mas assim, esse tipo de ação vocês não entram, né? Não. Não. Não é que a gente não entre. São segmentos totalmente diferentes. Pois é, não é um segmento que te encanta. Que encanta, entendeu? Pode ser que no futuro a gente não sabe. Porque teve uma luta, teve a luta do Popó com o Bambam antes do Carnaval. Que teve outro. Então, tem um esporte que não tem continuação, né? Por exemplo, a maior lenda, uma das maiores lendas do boxe do mundo, Mike Tyson, vai lutar agora com os irmãos Paul. Astronômico, astronômico, o cachê. O cachê. E a possibilidade de entrar. É, vou mandar pegar aqui. Mas é... Tu foi me enrolar dizer que tinha aqui não sei quantos cálices aí guardados ali. Tem! Que trouxe lá de Maiano. É, agora... Ele mandou pegar no Carvalho. Eu tô falhando na equipe. Eu venho ligando aqui. Alô, vai lá no Carvalho com o piscinal de Ramos. Ah, foi não, pô. Foi. Foi não. Ó, equipe, não vão me decepcionar aí não. Traz aí. Então, é uma parada que não encanta os olhos hoje. Não é da nossa... Hoje? Não é da... Nosso segmento, né? Porque cada Beth e Elton, ela procura o segmento dela. Rapaz, eu vou pro lado dos artistas musicais, vou pra futebol... Mas vocês têm tudo, pô. Aí tem um pouquinho indicado, né? Nosso foco principal hoje é o digitais, né? Depois a gente vem pro futebol. Mas tá em TV aberta também. Lógico. Tem que ter. Qual a importância hoje do digital e da TV aberta, por exemplo, pros bets? Eu acho que ele caminha paralelo, né, Elton? Porque tu tem públicos distintos, né? Tu tem o senhor de idade, que não tem o celular que tá vendo a Deolane e o Carlinhos Maia, porém tá vendo o Fantástico, ele tá vendo a Malhação, ele tá vendo... Malhação acabou, não foi? Tem mais nem Malhação, né? Porra! Então tu vê o tempo que eu não assisto a televisão. É, mas tem... Como daquela novela lá dos meninos lá... Cara, minha sogra briga. Parece que... Das nove? Do cara lá do... Não, 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 não. Pra tu ter ideia, minha sogra, ela fica brigando com os personagens do Big Brother, velho. Ela fica brigando com o Davi, brigando com... Com todos, né? Pra tu ter ideia como são mais importantes os dois caminharem juntos? São, são importantes. Tudo tem que caminhar junto. Nenhum é melhor do que o outro? Não. Igual como eu falo, depende da forma que a gente vai explorar cada segmento, qual a área, né? Rapaz, eu quero bater nesse tal assunto, determinado tema. Aí tu já tem... É. Tem, por exemplo, digital influencer que vocês testam. Eu vejo que vocês são muito criteriosos. Eu vejo que tem gente que vocês fecham quase que vitalício, como Carlinhos, como Adeulani, mas tem gente nova que entra, que vocês dão um prazo de resultado? Hoje em dia, o que acontece? A gente sempre teve essa área digital muito grande, né? Muito aberta. Hoje a gente deve ter mais ou menos uns 70 digitais. Chegaram a ter quantos? Quase 800. Quase 800 digitais. De 800 pra 70. 70. Porque tu vai aprendendo qual o acerto, qual o erro, e tu vai entendendo como é o jeito de trabalhar com cada um, né? Processo de cada um, né? Cada um. O que é que chamou mais a tua atenção? Como o cara de network, assim? Eu acho que qualquer que seja a empresa, o digital, ele tem que ter o comprometimento, né? Ele tem que saber que tá recebendo por aquilo que ele tem que te entregar. A empresa não quer saber se o papagaio adoeceu, se o cachorro tá doente, se a unha tá encravada. Tu não recebeu o dinheiro? Tu não fez o contrato? Então tu tem que fazer a entrega. E é um dos piores problemas, né? Um dos piores problemas. Aí é onde é que a gente entra com relacionamento. Não é agência, não é ninguém. Tudo é direto com a gente. Aí tem o poder de ligar pro digital, tem a amizade, tem o relacionamento. Meu amor, o que é que aconteceu? Isso. Bora fazer, por isso que a gente tá evitando, já tem já o time fechado? Tem. Time que tá ganhando, não se mexe. Vamos manter nosso time e vamos focar no nosso resultado. Eu tô muito feliz aqui que a gente tá renovando esse ciclo e ter o Esporte da Sorte com o Yelkash agora nessa nova caminhada. Vem novidades no Camarote Yelkash, né? Lógico. A gente vai fazer uma collab do Camarote Yelkash com o Esporte da Sorte. Só tô fazendo um adentro aqui pra não perder o time disso, mas quando a gente começou o Yelkash, por o Daniel C do Piauí, ele foi um dos primeiros a apostar aqui com a gente no Yelkash. Tanto é que tem vídeos com a gente, com o Jônio Viana, que são com 400 mil views e tal e agradeço o Esporte da Sorte por ter acreditado a época ainda e renovar esses votos agora nessa nova caminhada porque é do Piauí para o mundo, né, Nani? Exato. Amei, né? Graças a Deus a gente sempre teve essa amizade de família. Eu venho na sua casa, você vai na minha. Apesar que esse dia eu tô viajando muito, nunca mais a gente... Ah, ele deu um cartigo grande aqui. É, o E.E. Kiltz, o homem mandou me servir piscinão de ramos. Fazia tempo que eu não vi o piscinão. Ah, não, não, não. A gente chegou com um garrafão de 5 litros. Não, 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 não. Jogou na mesa. Aí, ó, já chegou a outra. Agora, Daniel, uma coisa, falar pra você. Você falou da questão aí dos impostos, é que agora com essa nova legislação as empresas passam ou passarão a pagar aí os impostos, enfim. O Esporte da Sorte já atua no social muito forte? Já, já atua com o social muito forte. A gente já... Não é só uma empresa que fica buscando 100% lógico, lucro, a empresa vai buscar. Teve o Rio Grande do Sul, infelizmente, ele tem uma época do ano que sofre muito com chuva, com alagamento. Então, ano passado, a gente fez uma arrecadação muito grande pra eles de doações de tanto de itens de higiene como cesta básica. A gente não só patrocina localmente, como a gente também ajuda um monte de comunidade em todos os estados. A gente ajuda os comerciantes, principalmente. Lá do Bahia, quando eu cheguei lá agora esse ano, existe mais ou menos ao redor do estado uns 50 pontos comerciais. A gente renovou todas as 50 fachadas deles. Deu pra eles, ainda dá uma ajuda financeira, dispõe a internet pra eles, pra na hora do jogo ele rotear com o cliente nosso. Então, isso são coisas que a gente vem fazer em todos os estados. Se você tiver o privilégio, qualquer direito, se for no estádio do Grêmio, ele é uma avenida que o estádio do Grêmio, a Arena, ele é numa área bem carente de Porto Alegre, né? Então, tem uma avenida ao redor, ao lado, que é só de bares. São 38, 40 bares. Todos os 40 a gente patrocina, a gente ajuda. Porque o comerciante, a gente sabe que o comerciante é um adorno calo de todo mundo, né? E principalmente próximo à estágia, né? Funciona em torno... Então, o cara souber que já tem o certo, sua energia de todo mês, ele fica grato, ele fica satisfeito, ele ajuda a marca a crescer, porque quem está recebendo aquele valor, ele não vai querer perder. Pô, a empresa tem que estar aqui, tem que ajudar, então ele conquista, ele vai batalhando junto com a gente. Então, vai criando um ecossistema todo ao redor da marca para si próprio e se ajudar, entendeu? A Copa América está chegando, vocês vão instalar? A América vai, vai estar sim. Na Copa América? Vai. A gente vai estar na Copa América, vai estar nas Olimpíadas. Já? Já. Já fecharam a Copa do Mundo também? Não, ainda não. É, mas vai estar com quem? Cazé? Cazé. Cazé TV. Cara, ele é um fenômeno, né? Essa proximidade virou uma irmandade também. É o pessoal da Live Mode, né? Que é o Ricardo e o Maurício, são pessoas fenomenais, são gente... Estava com eles agora na entrega do Paulista, da premiação, a gente estava todo mundo lá junto, lá, né? Mas... Cara, o jeito da Cazé TV, ela se confunde com o novo jeito de consumo de futebol do Brasil? Eu acho que é uma narração, ele como narrador, como ser uma pessoa jovem, tu viu que acabou o Paulista? Ele botou o Henrique no sofá, né? Foi. Foi o Henrique que parecia... Foi amanhã pra casa e tal. O Henrique parecia que não era nem jogador, ele vai fazer isso com o Galvão Bueno? Ele vai fazer isso com... É muito diferente. É muito diferente, é outra vibe, é outra conexão. Porque o que acontece? O Cazé, ele não é o Cazé dali só, ele tá no dia a dia contigo, ele tá na resenha contigo, ele tá brincando, ele tá naquela... Tá no WhatsApp. Entendeu? Então ele tem aquele relacionamento próximo. Quando o cara vê ele, é outra história. É diferente... É, filha da pô! É totalmente diferente. Então ele tem uma vantagem muito grande. E um retorno absurdo pra vocês. O canal dele é, não tem... Acho que no dia da final do Carioca aqui, tinha 3, era 4 milhões com ele assistindo. E era Flamengo e... E um detalhe... Nova Iguaçu. Nova Iguaçu não era nem um clássico. E com um detalhe, eu gosto de falar sobre testemunho, sobre testemunhal. Porra, o testemunhal da TV deles é muito foda, assim, a entrega é totalmente diferente. Tipo assim, não são uns 30 segundos. É. Igual como eu falo, é quando é diferente, quando tu é o dono. Porque tu quer conquistar o cliente, tu quer que o cliente esteja presente e satisfeito. Não adianta tu só ir lá, como eu brinco, assaltar, pegar o dinheiro da marca. Se tu vai querer só essa vez, tu não vai querer mais não, né? Então se tu vai querer ela contínua contigo, ela sempre estando presente, tu tem que fazer uma entrega totalmente diferente. Ele tava falando hoje, é, filha da mãe, hoje tu... Foi, ele, hoje ele fez, no sentido literário, bom, eu falo até brincando com ele, é, hoje você fez um assalto perfeito. Na hora que eu entrei, até a hora de sair, onde eu olhava tinha meu rosto, tinha a marca, tinha tudo. Eu digo, meu Deus do céu. Mas é o poder de ver. Até quando eu fui no banheiro, ele botou, não tem a água? Tinha na minha foto, meu Deus do céu. Vou nem fazer xixi mais, eu vou embora. Mas eu acho que a entrega de qualquer comércio, de qualquer mercado, tem que ser esse jeito. Ela tem que ser muito... Porque o seu princípio... Tu tá cativando o cliente. Mas é o principal ativo, é o principal ativo de qualquer empresa, é o cliente. E eu acho que é disruptivo essa questão do, por exemplo, do Kazek, que pra mim é um grande case do mundo hoje. Tanto é que isso, se você abrir hoje, antes você tinha a possibilidade de quê? De você assistir um jogo, basicamente, ou era pela ESPN, pela Globo. Sky. Sky. E quando você conseguia, hoje você abre na sua Apple TV ou no seu smartphone, você tem N aplicativos com demandas... Gigantescas. Isso barateou o anúncio? Barateou e ajudou muito, ajudou mais a população. Eu compreendo, eu tô falando ainda sobre mercado de publicidade. Não, não, ao contrário, porque é o seguinte, essas questões de todos os aplicativos, HBO, Paramount, Star Plus, Star Plus, cada um passa um tipo de jogo que tu vai sair comprando. Se tu gosta da Champions League, tu vai comprar o Star. Se tu gosta do Brasileirão, vai comprar o Premier. Então, pra tu, que é o torcedor, ficou mais em conta. Tu vai pagar R$35,90. Baixou muito, né? Baixou o ticket. Não precisa tu pagar mais um pacote de R$600,00, R$700,00. Mas, pra empresa em si, que vai fazer o varejo, tu teve leque de opções, mas tu tem leque de vendas também, né? Tu concorda que, por exemplo, pro consumidor, final, antes, eu lembro que o cara pagava uma Sky Pirata, R$100,00, R$120,00 mês. Hoje, o cara consegue pagar com R$120,00, todos os aplicativos oficiais. Existe essa ferramenta porque é o seguinte, não, porque o futebol, ele quer gerar receita. Então, tu pega, como teve o jogo passado, que era Manchester City e Real Madrid. Ele só passava no HBO, né? Era. Então, quem não tivesse, não assistia. Naquele momento, o cara vai assinar. Tá doido, quer assistir o jogo, ele paga lá. R$29,90. E dá pra pagar. Dá pra pagar, tá na renda dele, ele não vai arrancar nenhum pedaço. Mas antes era quanto, Dani? Antes da internet? A Sky, pra ter um pacote full desse, com tudo dentro, era no mínimo R$600,00. O cara ganhava o salário. Ainda hoje, eu tenho o meu, o meu tem tudo. Até aquela musicazinha de cachorro do Dog, lá pros cachorros dormirem, eu tenho. Eu pago R$1.050,00. Da Sky? Da Sky. São seis pontos. Mas tu vê, isso há dez anos, eu curti do mesmo jeito. Nunca a Sky me ligou, é otário. Agora tá assim, assim. Tu tá vendo que o céu? Vai lá. Não, tá certo aí, eu acho que, como é que você se vê, quando eu digo você, a esporte da sorte, daqui a cinco anos? Porque nós vamos ter grandes eventos esportivos no Brasil, e daqui a cinco anos, como é que você vê, já com a chegada da Copa do Mundo, que tá bem aí? Que eu acho que cinco anos é muito tempo, não é? Cinco anos. Tem menos. Vamos pensar devagarinho, ano a ano, né? E eu espero que Deus continue abençoando a gente, que a gente possa estar nessa crescente, que a gente vem tendo todos os meses, todos os dias, trabalhando muito, que nada cai do céu, até brinco, né? A gente sempre tem que suar a camisa pra poder vir com o resultado. Então, eu acho que a gente vai estar numa crescente, com fé em Deus, muito boa. Boa, boa, boa. Vocês pensam, eu não sei se vocês já estão me perdoem a ignorância se eu não souber sobre isso. Mas, por exemplo, tu pensa em patrocínios individuais com atletas? Já existe? Já existe, já. No caso do Grêmio, a gente tinha o Soares, o Luan, o Ferreirinha. Mas tu acha que isso vai crescer mais? Depende muito da questão do jogador. Tem jogador que não, tem mesmo, o cara teve aquela polêmica alguns anos atrás, né? Então, criou aquele, aquela dúvida, né? O Cajuru, que é senador, deu depoimento aqui no Ielcast algumas semanas atrás e falando, ó, tem jogador, por exemplo, que ganha 20 mil reais e o cara vai e mete uma propina de 200 e acha que ele não vai. Como é que tu vê essa parada aí? E ele tem uma bet lá. Eu vou ser... Ah, patrocinado, né? Eu vou ser bem contra isso aí. Eu acho que não tem como, não existe isso. Pode ter existido uma falha no meio do caminho, como teve essa punição, mostrou os erros que podia acontecer, que aconteceu. Teve jogador que perdeu a carreira, uma carreira brilhante, o cara não vai se sujeitar a ser exposto por causa de 50 mil, 100 mil reais. E tu tem que... E não é só aquele jogador. Tu tem que estar num momento certo, na hora certa, com... Envolve muito mais gente. Muito mais gente. Eu acho que nessa parte ele falou equivocadamente, porque não tem como fazer. Não existe. Se era fácil demais, vai, eu patrocino o Bahia, vai, Bahia, perde o jogo. Que história é essa? Ao contrário, a gente tem metas de bonificações pra cada clube desses. Como? Se o Grêmio foi vice-campeão, se ele fosse campeão, é um exemplo, ele ia ganhar mil reais. Como ele foi vice, ele ganhou 500. Se classificou pra Libertadores, foi campeão estadual, todos eles têm meta, todos eles têm bonificação. Dentro do Esporte da Sorte? Dentro do Esporte da Sorte. Sério? Sério. Porque isso é bom pra gente, é bom pra... Quanto melhor o time tiver, melhor pra marca. Já faz parte de todo o arcabouço do contrato. Exatamente. Não existe isso. Olha, se tu ficar pior, tu vai receber... Não. Agora eu vi uma declaração do senador Romário, que é um dos maiores ídolos que o Brasil já teve no futebol. Eu vou abrir a caixa preta das apófitas esportivas. Quando tu vê a declaração, começa como empreendedor. E é, eu disse, como ele como atleta, fui fã do Romário, chorei em 94. Se eu ver ele, ele vem aqui, eu me agarro, tiro foto. Mas agora, como nessa área política, eu acho que ele tá criando mais palanque. Porque não faz sentido. Entendeu? Nenhum. A gente que é do segmento que trabalha tão duro, que ele devia até respeitar mesmo os próprios ex-companheiros dele de serviço. Como ex-jogador, como ele participou de tantos clubes, ele sabe que isso não tem como acontecer. Então eu acho que isso aí é mais um ato que ele tá fazendo político do que um ato benéfico. Nessa nova legislação que deve ser aprovada quanto antes, porque já passou no Senado, vai passar na Câmara Federal. Essa nova legislação vai tirar de mercado aqueles que são aproveitadores, mercenários, que se utilizam de uma paixão brasileira para o ganho próprio e vai colocar mais em evidência aqueles que trabalham corretamente? E é o sonho de todas as BEDs que trabalham na regra, na lei, com tudo organizado. Então, isso aí vai não só melhorar pro país, que vai ter uma arrecadação gigantesca, que vai poder explorar mais na segurança, na educação, na saúde. Então, não só as BEDs vão ganhar, como os clientes vão ganhar e o país vai ganhar. Essa grana fica aqui, no Brasil, 100% explorada pro país. Ela não pode sair. Não pode sair. Hoje é o contrário, hoje não tem nenhum centavo no Brasil. E quando você pensa que 5 mil pessoas estão, ou seja, 5 mil famílias estão se beneficiando diretamente, como é o caso que você já citou, de pessoas que trabalham na Esporte da Sorte? Como é que você se sente quando vai dormir, sabendo que 5 mil famílias estão ali todos os dias? Na verdade, a gente agradece a Deus. Tudo que eu falo é que agradeço a Deus, porque sem Ele a gente não fazia nada. Ele que manda lá a missão pra gente, a gente vai só executar aqui embaixo. A gente fica, eu fico mais feliz, mais gratificante pelo reconhecimento de todos, entendeu? Todo mundo é grato, todo mundo é bem agradecido, todo mundo não tem preguiça, não tem dia nem horário, todo mundo determinado a fazer cada vez mais a marca crescer, né? Isso que gera o reconhecimento, gera aquela paixão de tu sair todos os dias pra trabalhar. E quando a empresa tá andando de cabeça, funcionário brigando, isso, aquilo, outro, por isso que fecha. Não, não quero esse estresse aqui, não, não quero isso. O funcionário tem que trabalhar junto com o empreendedor, junto com a pessoa que tá investindo. Porque se tu pensar em quebrar ele, tu vai ficar sem emprego. É esse pensamento que todos eles que trabalham tem que entender, né? Teve uma melhora na vida, eu comprei meu carro, comprei minha casa, eu viajo, meu filho estuda num colégio boa, mas eu devo isso à empresa que eu trabalho. Eu vou querer prejudicar ela? Ah, cara, eu tenho uma dúvida, vocês assim, dos Betts aí, dos grandes, né, dos picão, vocês almoçam junto, tomam café, todo mundo acha que todo mundo é inimigo, né, cara? Eu falei isso pra tu, o Júnior, que é o dono da PixBet, eu convidei ele, na quinta-feira, ó, vem pra Micarina, vai ter o Wesley, sábado vai ter o fulano, quando eu tava lá no camarote, ele me ligou, vem me pegar aqui na porta, sem vergonha, eu tô meio que na porta, chegou ele e a mulher dele, passou a sexta e o sábado, fomos embora nós dois no carrinho de mão, então, o mercado, dá pra todo mundo, o Brasil é gigantesco, é gigante, então, tu vai ter a rivalidade dentro de campo, igual com qualquer clube, vai ter a rivalidade normal, mas essa coisa de sabotagem, de um xingar o outro, de um, não, se abraça, se beija, brinca, não tem essa vibe de, vou tentar ferrar com o cara, não tem não, não tem não, porque, venhamos e convenhamos, um exemplo, tem um evento do Yeltos, tu for querer fazer leilão hoje, tu não consegue, todo mundo se comunica, e pô, tu vai fechar o Yeltos, quanto é que ele tá pedindo? Pedindo um real, pode pedir dois, depois toca com ele com um real, que eu não vou fazer proposta mais não, retira de lá, ou próximo que tiver, Daniel, tu não saiu do Yeltos, agora aqui com o João é comigo, com o Pedro é comigo, pronto, e assim que funciona, e assim que funciona, se respeitando, fica barato, fica bom pra todo mundo, ninguém vai sair fazendo, então cada um tenta a sua estratégia, pra chegar mais longe, quem for melhor na estratégia, como é que vai ser, o esporte da sorte com a Micarina esse ano? E é, cada ano que passa, a gente vem melhorando, tanto a entrega, como a questão do camarote, a questão de digitais influências, porque tudo é um começo, quando voltou depois, pós pandemia, a gente vai pro terceiro ano, junto com a Meio Norte, com a Calô, agora é rei de meio, parabéns Urias aí, por toda a... Pronto, e Urias que é parceirão aí, que tá junto sempre em tudo, então, a gente fez um ano, foi de um jeito, um ano passado fez de outro, então cada ano a gente vai evoluir, então esse ano a gente pretende fazer uma coisa, melhor, mais, entregar mais pro cliente, tem uma coisa, um algo a mais, tem aqueles camarote tipo, eu nunca vi na minha vida, se você já foi, hoje o camarote salvador pra mim, ele é um queijo de sucesso, não existe. Mas é onde nasceu o negócio, né? Porque se você for no camarote daquele ali, é a coisa surreal, o cabelo nem acredita que tá dentro do camarote, tem um espaço, então a gente quer fazer um algo parecido, lógico, na caminhada, cada ano, cada vez, um degrau a mais, pra fazer uma entrega melhor, pra fazer uma entrega melhor, né? E esse ano, pra nossa sorte, pra nossa boa vontade, uma collab de camarote e ao cast, com camarote esportes da sorte. Esse ano, gente, ele não vai ficar ligando o som lá, o DJ, eu não fiz isso, a banda não escutava o som, não escutava o céu, desliga esse som aí, pelo amor de Deus. Não, não, agora vamos estar juntos, e a gente tá pensando em novidades, experiências, experiências novas, né? Inovadoras, em uma collab, em uma próxima a outra, eu acho que é um disruptivo também, de evento pro nosso estado, traz muita gente fora, tu pode dar um spoiler de quem vem? A galera tá tão animada, que já tá gritando aqui no suíter. Aí é? É. Tu quer saber, de banda ou de artista? Banda e artista, quem vem pro esporte da sorte. E é o que que acontece? Lá vem ele. Erro, erro meu, de não planejar, esse ano eu fiz, mais malandro, mais esperto. Comecei a planejar de agora. Porque se eu chegar aí em setembro, por exemplo, é o Esté Matos. Esté, o Esté Matos, ah, Daniel, tu falou agora em setembro, o negócio é em outubro, tá como vir, não. Então o que que eu tô fazendo? Tô ligando pra todo mundo agora, só é 15, 16, né? 18, 19? 17, 18, eu não me lembro agora. 18, 19. É outubro. Outubro. Então, não é a data aqui. Não é a data, então o que que acontece? De banda, confirmado. Canário, na sexta-feira, né? Todo mundo tá querendo ele no trio, senão não tem trio não, ele vai tocar ele lá no camarote mesmo. Spoiler, exclusivo, hein? A galera queria ele no trio, tá todo mundo me ligando, põe, bota o canário, disse, meu amor, eu não sou o dono do evento, não. Dono do evento é outra pessoa, você tem que falar lá com ele. Mas no meu camarote... Ele vai tá lá. Canário na sexta? Na sexta. Sábado? No sábado, nós vamos ter o Zé Filipe. Caraca! É. A Virgínia vai vir? Zé Filipe. Não sei, né? Ah, não, Virgínia e Teresina. Não sei, não. Não faça isso, não, porque talvez... Ele deu outra merda naquela... Deixa só o cantor mesmo. Mas ele vem. Ele vem. Ele vem, tá fechado. Tá fechado, sábado, Zé Filipe. Então, Zé Filipe no sábado no camarote Esportes da Sorte, e a gente vai ter o camarote... Mas e é, tem que explicar pra todo mundo entender. Explica. E do jeito que o ano passado era o camarote Petra, e a gente tinha um anexo dentro do camarote Petra... Agora é camarote Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, porém existe o anexo que é do Digitais Influência, e você vê o que a gente fazia. A única diferença é que a gente vai colocar a banda pra tocar tanto pro Iel, tanto pro... Agora a gente vai ter 60 metros de painel de LED e um PA de som pra frente do Daniel pra tocar o que o Daniel tá tocando. Vai ajudar lá... O Esportes da Sorte tá tocando, né? Eu acho que é isso mesmo, acho que vai ser extraordinário, vai ser, pra mim, uma das maiores... Se não a maior mecarina de todos os tempos. Vai ter a Anitta, vai ser assim... Um negócio muito fora da cor. Ele não anunciou a Anitta ainda não, aí, gente. Não, não acho... Anunciou. Anunciou, não. E eu posso falar? Não, agora ele vai cortar também, não. Eu boto aí aquele T que ele faz aí. Anitta! Com exclusividade! Tá fechado, Anitta? Não sei, tu tá dizendo? Cara, vai ter. Eu acho que vai. Eu soube essa semana que vai. Eu vou checar, mas vou botar. Mas assim, vai ser muito legal e vão ter experiências audiovisuais inovadoras, né? Nos camarotes, né? Vai que tem uma tirolesa do camarote ao cast pro camarote... Esportes da Sorte. Quem sabe? Quem sabe. Vai não, vai rolar o negócio bem fora da curva. E com o teu menino? Que tá no Grêmio, né, cara? É, Daniel tá treinando com um profissional, tá... É uma das maiores realizações tuas? Rapaz, como é que ele diz a história? Eu não vou nem... Eu falo muito dele e o Eduardo tá ficando já rapazinho, então começa a ter um pouco daquele ciúme, né? Então quando eu falo agora, eu falo dos dois, né? Então, Daniel, ele puxa muito pro meu lado, né? Ele é uma pessoa bem centrada, é uma pessoa comprometida quando ele foca nos assuntos... A pessoa pode dizer, não, pai, mas o pai dele, a empresa patrocina o time. Não. A empresa, um time igual o Grêmio, do porte do Grêmio, da integridade geral que tem e não ia deixar nada acontecer se ele não tivesse competência. É pelo talento dele. Pelo talento dele. A única coisa que eu pedi foi só um teste. Rapaz, consegue fazer um teste? Se tiver a oportunidade de ele ter como fazer um teste, eu fico grato. E aí ele passou lindamente. Ele passou no teste. Onde tudo tem a escala do crescimento. Igual vamos falar, o processo ninguém fala. Eu falo aqui, sem frescura nenhuma, ele passou no teste, o Grêmio emprestou ele pro São José, que é um time da Série C. Ele passou seis meses jogando no São José, que é do Rio Grande do Sul também. Se ele fosse outro, ele dizia, olha, eu não quero. Fui lá. Fui lá, treinou, jogou. Zagueirão. Zagueirão, participou. O Grêmio todo tempo monitorando. Quando foi esse ano, o Grêmio chamou ele de volta, olha, em fazer parte do elenco. Ele tá no profissional? No profissional, é. Tem 17? Faz 18 anos agora, dia 5 de julho. Tá qual a altura dele, velho? 1,92. Mais do que eu. Caraca, aquele moleque tá com 1,92. 1,92. E quando tu vira assim, jogando, a galera fala o quê? Pra te o feedback. Igual como eu falo, eu sou pai babão, né? Mas eu tirei o print até aqui de uma mensagem que ele me disse. Ele disse, pai, Renato ficou doidinho que eu cortei entre o solteio de o... O nome do atacante lá, o pai, o menino, o Diego Costa. Ele fez um lançamento, não sei o quê. Aí eu fico só me abrindo com ele. Porque, lógico, né? Imagina, igual como até o Vinícius Júnior fala isso direto. Antigamente, eu brincava no videogame com os caras, hoje os caras são companheiros meus de trabalho. Então, pra qualquer jogador, qualquer pessoa que é do segmento, ele entende isso. Por um dia desse, eu era fã desse cara, hoje eu... O cara que tá me orientando, tá me explicando, tá me falando como eu devo me comportar, como eu devo fazer, como eu devo marcar, então... E a dedicação dele, Daniel? 100%. Lá no Grêmio é o seguinte, todos os dias, todos os dias, eles fazem uma pesagem de gordura no corpo. Então, se tiver com 8%, tu nem vai treinar. 8% de gordura no corpo. Então, eles têm que manter de 8% pra baixo. Ele caiu numa dieta, numa determinação que tu não tem noção. Ele pedala todo dia 50km. É, meu! Pega a bikezinha depois do treino. Acabou o treino, ele chega, toma banho, come, vou pedalar. Esteira todo dia, pra poder estar todo tempo... Pra estar treinando. Pra estar treinando com esse condicionamento que o clube exige. De alta performance. Performance, é. O que é que tu vê pra ele, não como pai, mas como alguém do futebol quando tu olha? É, tudo na vida é oportunidade. O cabra tem que estar preparado na hora certa, no momento certo. O Grêmio, onde o Câmico, que é o zagueiro, teve um choque com o Valgador do Vasco, foi substituído. Entrou o menino da base. Então, ele estava preparado, entrou, jogou. Então, a vida vai causar oportunidade. O Cacá mesmo, ele era o quarto reserva. Os caras foram bichando cartão amarelo, isso, vai lá, entra aí. Então, quando você entrar, porra, o Cacá. O Cacá. Então, tudo na vida tem um começo, tu não vai cair de paraquedas. Então, tu vai ter que estar preparado. Surgiu tua oportunidade, agarra ela com o ex-dentro. Mas tu teme, ou ele não, óbvio, mas alguém julgá-lo por seu filho, do Daniel Trajano, do Esporte da Sorte. E é, eu acho que ninguém nem sabe, porque... Ah, vai saber agora. Não, é, vai saber agora. Assim, eu não misturo muitas coisas, eu não chego lá no Grêmio, qualquer clube que ele esteja jogando. Ele já passou por onde? Passou pelo Bahia, passou pelo Náutico, Fluminense, Botafogo. Começou aqui no Atlético Piauiense. Foi. Então, já deu uma rodadazinha. Nunca eu liguei para ninguém, nunca eu me envolvi, nunca eu fiz nada. Deixei ele seguir com... Tu ajudava ele no digital, né? É. Tu gostava, né? Não, nada. No futebol, dou suporte como se fosse um empresário. Chuteira, roupa... Apostando nele como... Produto de... De como empresário. Uhum. Mas não... A tua mulher... A Samar fica doodóia. Deixa o menino... Não, o Eduardo falou assim... Eduardo, ele é flamenguista doente, né? Aí ele falou assim pra mim, pai, ele é muito bom, ele joga de ponta, igual o Neymar, né? Aí ele falou assim, eu sou doido pelo Flamengo, mas onde eu quero jogar mesmo é no Corinthians. Me arruma um teste aí, eu quero morar lá em São Paulo. Aí a Samar disse, não, Dudu, tu não vai esse ano. Aí eu disse, vou, eu quero ir esse ano. E ele é mais... Ele é assim, como é jogador de ataque, ele tem uma personalidade mais... Diferente. Daniel tem uma personalidade... Mais fechada. Dele não, ele já é mais explosivo, ele já é mais pra frente. E o moleque é bom de borra? Ele é bom. Ele é bom. Não é porque é meu filho, não, mas ele é bom. Dudu é. Ele é disputado aí pelas escolinhas pra ir jogar. Todo sábado aí, vamos buscar ele pra jogar. Ele tem uma febre, né? Na... Igual o meu brinco, ele tem alegria nas pernas. Ele é bom do X1. X1 que a gente fala, Yelts, que hoje não tem muitas características no futebol. É raro tu ver. Um jogador que pega a bola que ele vai pro mano a mano e passa. Então ele tem essa habilidade muito boa. Ele vai toda vez pro combate. É bem de futsal? É bem de futsal, é. Por exemplo, por que que o esporte da sorte não fechou com o Flamengo, velho? Tu falou de Flamengo? Tem muita essa curiosidade. Você tá com os grandes players, né? O que é que acontece? Um exemplo, quando tu já tem um parceiro, quando tu fala o quê? Não sei se respeito, hoje lá o play do Flamengo é a Pixbet, é o Júnior. Então é muito anti-ético tu chegar, o cara tá fazendo uma renovação, tu chegar lá por trás, ué, eu vou fazer uma proposta. Então deixa o cara seguir a vida dele. Igual, por conta, ele abriu o mundo do Vasco. Quando ele teve essa alta no Flamengo, o Vasco achou ruim. Tanto que o Vasco tá sem patrocínio até hoje, mas a Pixbet tem direito até dezembro. Ela tá sem bet? Ela tá sem bet. Tá sem patrocínio nenhum o Vasco. Porém, pra poder tentar algum aumento junto a Pixbet, que eles queriam quase o mesmo valor que o Flamengo, mas não pode comparar hoje em termos... Aí eles chegaram e botaram na mesa e disseram assim, ou me paga igual... O Flamengo cai fora. Quanto é lá? O Flamengo hoje tá 110 milhões, né? É. 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 E aí o Vasco queria igual ao do Flamengo. O Vasco recebia 35, né? 22. De 110 pra... Aí ele disse, não, vamos dizer 100, queria o quê? Cinco vezes o valor. Ou me dá ou tô fora? Até hoje tá fora. Ontem botaram lá o Roberto Namit na camisa, né? Então, hoje nós estamos no mês de abril, aí você tira quatro meses sem patrocinador, né? É um erro de gestão ou de ego? Rapaz, ali o Vasco, ele é torcedor aqui. Eu tenho aqui esse meu amigo Darlan, que ele sabe que eu vou falar a pura verdade. Existe uma briga política. Existe a SAF, existe o Pedrinho. Pedrinho manda no time, mas não manda no clube. A SAF manda em tudo e não manda em nada. Aí, ele gosta da Dilma. A gente não sabe nem como é que é a história. Isso é muito, e é muito, quem perde é o torcedor. É o torcedor. Porque não consegue fazer um elenco competitivo, vai brigar pra não cair, não briga pro título, porque é um time igual... Porque vamos lá, o Vasco tem estrutura, tem torcida, que é o principal, que é o maior ativo, o maior ativo, mas não tem gestão. Porque vamos dizer que tu quer colocar lá o Yelkash na camisa, aí tu fecha com o Pedrinho. Aí a SAF vai dizer, não, quem manda sou eu, não é o Pedrinho, não. Aí se tu fecha com a SAF, a SAF vai dizer, não, quem manda, o Pedrinho vai dizer, quem manda sou eu, não é a SAF, não. Então tá essa briga de poderes. A gente não sabe até quando vai acontecer. Que não é o que acontece, por exemplo, no Flamengo. No Flamengo não, porque o Flamengo não tem SAF, né? O Flamengo tem uma gestão lá, com a equipe deles, que as faturou, não sei quantos bilhões já, não foi esse ano. Mas vocês não fizeram proposta, não? Não, não fez proposta no Flamengo, não. Porque se respeita, né, Yelkash? Vai ter um parceiro. Mas se a PixBet não quiser... É. Aí vai, igual a história, vai ter... Pronto. A Vaidebet, ela entrou no Corinthians. E ela, o cara da dona da Vaidebet, ele é amigo do Júnior. Mas ele pagou a multa pro Júnior, 30 milhões de reais, foi a multa, pra tirar a marca. Entendeu? Mas não brigaram. Não, esse aí não... O que achar bom... Mas o inflacionar também não é prejudicial? Sim, também. Ou preocupante? Também. Mas a conta chega, se tu vai inflacionar, teu caixa vai... É por isso, por exemplo, que vocês têm Palmeiras... Atlético. Atlético. Grêmio. Bahia e Santa Cruz e o outro que vai anunciar essa semana. Porque não dá pra tu chegar e botar 100 milhões em cada. Não dá. Não tem caixa. Não tem como. Faz mágica. Só se aquele príncipe da Arábia Saldurida chegasse aqui. Petróleo da Rabina Torneira. Porque não fecha a conta, pô. Não fecha. Não tem como. Então é o melhor volume, pagando correto, atrasando. Correto, injusto. Não atrasando, não. Não atrasando. Ah, sim, sim. Não, não. Aí eles pegam antecipado. Trabalha todo tempo na frente. É mesmo, Daniel. A maioria deles é assim, né? Pede um... Um sinal. Um sinal pra ter uma segurança, né? E assim vai. E assim vai. Tem algum sonho de clube que esportes da sorte tem vontade de ter? Se eu for falar... Ser hipócrita não fala isso, né? Hoje, tirando... Tu falar em Flamengo e Corinthians, é o sonho de qualquer pessoa. Porque são as duas maiores torcidas do país, né? Do Brasil. Tem comparação à paixão deles, né? A gente pode dizer Palmeiras também é outro play que a gente vai entrar agora. Pois é, essa camisa não é a do Palmeiras... Masculino. Masculino. É a do feminino. E que gerou uma parada louca, né? Porque... Aí foi um... Ó, tá aqui, ó. Aqui é do Palmeiras feminino, olha. Tá aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, corta pra cá, ó. Esporte da sorte. Esse é o feminino. Mas que gerou um... Um burburinho dentro do masculino em outros times. É, existe aquela certa... Não é nem... Pode falar valor? Hã? Pode falar valor? Não, mas acho que ele já sabe. Já sabe na internet. Quanto é que vocês pagaram pra colocar aqui na camisa do feminino do Palmeiras? Eu acho que dá... 18 milhões anual. Anual? Anual. Mas tem um monte de entrega no masculino, né? A gente tá na camisa de treino, a gente tá no CT, a gente tá na... Nas placas de publicidade, a gente entra no feed, nos stories do clube. É meio que dizer assim. Quer entrar? É. Tá aqui, a... A porta é essa. É a credencial, é a credencial. E aí vocês começam no Palmeiras quando? Fé em Deus, em janeiro de 2025. No Mundial vai estar lá esporte da sorte. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Vai estar no Mundial, Flamengo... O plano nosso é... Porque só pode ter... Só pode ter só um patrocínio na camisa. No Mundial? No Mundial. E a gente quer que seja... Ah, não sabia dessa palavra. É, só pode ter só o Masta. Não pode ter... Não, só um patrocinador. E vai ser esporte da sorte. Sem Deus. Imagina o valor. Tu imagina, Guilson? Mano, dá esse spoiler aí. É melhor... Não falo de erar. Então, essa foi a porta de entrada pro Palmeiras. Sim, sim. E a história dessas camisas aqui, cara? Eu tava... Onde é que eu tava? Quinta. Salvador, era São Paulo, não sei. Ele me pegou, mandou mensagem pra mim e eu disse Tá pro Terezinha? Tá na terra? Aí eu falei, ainda não. Aí ele falou assim, Depois vamos marcar um podcast pra segunda-feira. Aí eu peguei e disse, Tá certo, tá fechado. Segunda-feira... Botou cadeadinho assim. Foi, botou cadeadinho. Tá fechado. Segunda-feira estarei aí presente com fé em Deus. Aí ele disse pra chegar lá na mão do... No podcast do cara. Não levar nada. Certo que ele me meteu um piscinão aqui de Ramos, mas... Não, olha que não. Eu nunca vi a garrafa. Ele só mandou copo aqui cheio. E é maravilhoso. Do jeito que você gosta. Aí eu disse pros meninos, cada regional, é... Preciso de uma camisa padronizada, assim, assim, os caras, pô, pra que dia? Segunda. Vai, não tem como não. Ele disse, vai, tem que dar um jeito. Aí o Edu foi e chamou um funcionário nosso de Porto Alegre e ele saiu de ônibus. Aí ele foi e pegou. Saiu de Porto Alegre. Sério, velho? Pegou a do Atlético. A do Palmeiras já tava com o Edu lá. E a do Bahia, ele se encontrou com o cara na conexão. Aí chegou... Meio dia aqui em Teresina. Hoje? Foi. E veio deixar só as camisas. A gente tá gravando 4 da tarde. Chegou agora meio dia. No aeroporto. Viu só... Deixar suas camisas. Essas camisas a gente vai mandar... Isso, pra mim, é um... Não é um presente só sobre material, mas de dedicação, de respeito. A gente vai, né, Wilson, colocar... Vai moldurar. E a gente vai colocar no hall de entrada ou nos corredores da gente aqui. Com certeza. Pra ter com muito carinho. Tô indo levendo aí no Santa Cruz. Pra ter essa conexão também, né? Do ABC e do próximo clube que a gente vai anunciar. Do Flamengo, não? Não, não. É Nordeste, Nordeste. Ceará. Não sei. Fortaleza. Não sei, não sei, não. Um spoiler, sua cor. Eu tô achando... Cor? Só a cor. Tem branco, tem branco. Pronto. Ou pior que o Ceará e o Fortaleza também. É, tem branco. Não sei qual é, não. Tem vermelho? Não sei, Alves. Tem preto? Não sei. Fazer igual o que eu disse. Com exclusividade do Eucast. Anitta na micarina. É verdade. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Sei que seu tempo é ouro. Hoje a gente passou uma tarde, mas a gente ficou mais tempo... Ele me fez beber na segunda-feira. É. Meteu o piscinão aqui. Mas Jesus Cristo disse que pode beber vinho. Então tá... Tá um vinho maravilhoso. Ele é um Malbec espetacular. De uma safra diferente. Você vai... Não dá ressaca. Fique tranquilo. É muito bom. É... A gente aqui do Eucast ficou muito orgulhoso, meu irmão. É... Não só pela evolução, mas pela gestão, pelo nível, pela prateleira que se alcançou. Falar... A gente já falou outras vezes do de resenha, mas pra mim, na minha opinião, o de resenha é um maior patrimônio esportivo, um dos maiores patrimônios esportivos que o Piauí tem. Né? Porque lá a gente tem a capacidade de formar novos talentos. E tem uma estrutura que qualquer pai tem o sonho de levar um filho pra treinar. Eu acho que é o teu maior case. É porque, às vezes, se eu falar isso, até dói um pouco na gente aqui. Tem certos momentos que eu acho que a população terezinense do Piauí não valoriza o que tem. Porque se fosse um empreendimento desse em São Paulo, Recife, aqui em Fortaleza, eu não dava de conta. Por que isso? Porque a gente já não tem, o que eu te falei, a paixão pelo futebol. A gente não tem time, a gente não tem aquele amar, aquele gostar. Saiu da barriga da mãe e o pai já tá lá com o time, tá com isso, tá com isso. A gente não tem esse legado aqui no Piauí. Então, causa muito essa falência, esse certo não reconhecimento, entendeu? Porque todo mundo, eu tava com um mês, eu trouxe o ferreirinho aqui. Ele falou assim, Daniel, pô, tu com um negócio desse lá em São Paulo, tu tava imprimindo nota de 100. Tu não sabia o que fazia com o dinheiro. E aqui você fica numa luta pra ir fechando, pra andar o negócio. Fazendo cliente, fazendo cliente. Então, o que é que acontece? É por isso que, às vezes, a gente tem essa escassez de empresa aqui, essa escassez de investimentos. O cara, não, eu vou investir em Fortaleza, eu vou investir em Recife. Porque a população, ela tem que comprar a ideia. Ela tem que ajudar o empresário. Se o empresário tá investindo, pô, eu acho que é melhor meu filho nada contra espaço de ninguém. Não, mas é óbvio isso. Lá você tem um espaço de segurança. Banheiro climatizado, tudo bem organizado, atendente quase 24 horas. Porque a gente abre 5 da manhã e fecha meia-noite. Acho que a gente fecha só pra limpar. E tem a galera que fica limpando. Então, é um local que gera N desemprego. A gente tem uma movimentação de quase 3 mil pessoas por diários. Então, eu acho que faltava mais um pouco da sociedade abraçar. Não só a sociedade, mas assim, tu imagina que é o poder público, você... Ah, eu vou montar uma escolinha em um determinado lugar sem zero infraestrutura. Você tem aquele custo de cara. Por que não fazer assim? A escolinha vai ser lá. O menino da periferia vai ter vestiário, ar-condicionado... Alimentação, nutricionista, fisioterapeuta... Hoje vocês têm condições de entregar tudo isso. E tem tudo isso funcionando. Porque eu tenho o time já, né, Yelts? O time, ele já tem essa grade de funcionários, né? Fixa, né? Preparador de goleiro, treinador, fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico... Você tem alguma parada de não aceitar algo público lá dentro? Não, ao contrário. Rafael aí, doutor Pessoa, quiser... Estou disponível. Pode começar a mandar os meninos pra lá pra treinar. A infraestrutura melhor do mundo você tem, né, cara? Toda, total. Igual como eu falo, não é que seja um projeto... Não vai te somar... De verdade, financeiramente, não vai. Ao contrário. Eu brinco direto. Minha intenção política é zero. Estou aqui pra ajudar mesmo. Não tenho intenção nenhuma. O Daniel quer ser vereador, quer ser... Não, zero deputado, nada. Minha intenção mesmo é fazer que a sociedade... Como eu falo, lá na escolinha tem a escolinha do Resenha agora, né? Eu tirei a franquia do PSG e coloquei do Resenha também por causa disso. Pra me dar bolsas, atender crianças que não tem condição de treinar. Ou você consegue fazer isso. Consigo fazer isso tranquilamente. Então, a gente tem um número lá, X. Eu não posso dizer que eu tenho milhões. Mas eu tenho alguns que... É porque também tem que fechar a conta. Tem que fechar a conta. O Kilsson faz o evento dele no final do ano, sempre lá, né? Toda vez ele perde o campo de graça. Tem uma vez que ele faz. É um tormento. Natural, né, pô? É social, né? Ainda perde a caixa de cerveja no bado. Vocês vão tomar banho, usar o banheiro, usar o campo. Acondicionado, tudo. Ainda quer a cerveja e o campo de graça. É brincadeira, né? Eu disse pra ele, vou botar um biquinho e vou pro campo agora. Tu viu qual é o nome do time, né? É, tem o Bay Lever Kilsson. Ele pagou pelo menos a franquia? Irmão, obrigado pela confiança, pela credibilidade. E vou vindo aqui dois anos de novo? Não, porra. Agora sem ser mesmo. Não, menos. É, porque a gente vai anunciar, o próximo podcast é pra anunciar o próximo time do Ceará. Tá falando comigo, né? É. O próximo time do Ceará e falar, vocês vão montar na Copa do Mundo? Sei, é lógico, a intenção é estar, né? Porque a gente vai fazendo a programação sempre anual, né? É porque tu tá falando sobre time, tudo bem. Um respeito todo agora à Copa do Mundo. Quando teve essa Copa da... Copa América? Na Copa América a gente tá. Fechou. Fechado. Exclusivo. O Esporte da Sorte também faz um milagre, né? Que é perder peso, né? É. Cara, você perdeu quantos quilos, velho? Tô fininho, pai. Tá, velho. Gostou? Esse Jaque aí dele, da Ruth, é porque ele tá bem menor do que o Jaque. Perdeu mais 20? Perdi uns 24, eu acho. Isso é porque ele não tá, a comida da doutora Samara, que muitas vezes não tá ali, de todos os dias, ele tá rodando, rodando, aí não consegue comer o arrozinho com feijão, aquela coisa boa. Nossa, essa culinária piauiense é muito boa mesmo. Ela engorda, não tem jeito, velho. Aqui no Piauí, aí tem essa vantagem, a comida nossa sabe ser gostosa, sabe ser boa. A gente tá rodando muito, assim, às vezes tu fica assim, pouca saudade. Yelts, nós estamos em abril, eu acho que eu já peguei uns 100 voos já. É mesmo, velho. Tu deve estar diamante de tudo, né? As aeromoças e o pessoal, os pedidos, tu me conhece, sai pra onde? Fica pra tal lugar hoje. Sério mesmo? É sério. É porque geralmente tu sai do trajeto. É. Os caras me caram de novo? Me caram de novo. Aí já perguntam o que que cê faz? Aí tu leva uma camisa. Porque hoje é... Daniel, ele é cuidadoso, né? Ele chegou, olha... Hoje, Yelts, com a internet fica muito fácil de tu procurar com a pessoa. É, o cara segue lá. Meu, eu tava lá no Instagram aqui, tá, tá, tá. Porque é igual a história do WhatsApp. Quem não tiver WhatsApp e Instagram, não tá vivendo no mundo. É, tá fora. Igual a história do Pix. Tem Pix, todo mundo tem Pix. Opa! O meu QR Code já tem aqui. Pode bater aqui, nessa turma, todo dia que tá aqui nos bastidores e perguntar se algum não tem Pix pra receber um dinheirinho agora do Yelts. Ligeiro demais, velho. Ligeiro. Ligeiro. Tem uns que botam na camisa já, o QR Code, né? Abre aqui, já foi. Já vai. Já vai. O que eu acho muito bacana hoje, Daniel, é que tu consegue diferenciar o que é que é real e o que tu sabe que não é, né? O que é que vai efetivamente mudar na tua vida e o que é muito tentador esse mundo, né, cara? É, eu sei, igual como eu falo, né? O cara tem que ter foco, né? Tem que ter o... Vai de cada um, a personalidade dele, o jeito do que ele quer se comportar. Mas tu entende, quando eu falo... Eu entendo, entendo. É foco sobre tudo, né? Todo dia tu é convidado pra ir pra um lugar, quer isso, vem pra cá, pega o jato, não sei o quê. Então tem, tem, como eu te falo, tá mais desejado do que cantor e jogador de futebol. Tá uma coisa séria. Desejado que eu falo é pelas mulheres não, pelo amor de Deus. Pô, Samara, calma. Pelos negócios mesmo, né? É porque todo mundo quer perto, né, porra? Não tem jeito, né? É um negócio que... Imagino que vai crescer... E eu acredito que com essa nova legislação vão ficar poucas no mercado, né? Eu acho que não fica duzentas, não, Guilherme. De seis mil? Eu tô botando alto ainda, viu? De seis mil pra duzentos é um negócio... E com penalidade, se o cara colocar, né? É, porque tudo... A gente pensa que não, hoje é muito questão de confiança, né? Pra tu confiar na pessoa certa, de fazer essa tratativa de colocar uma pessoa que tu nunca viu, uma empresa de fora, um grupo da Europa. Pai, eu quero colocar aqui, vou dar vinte por cento pro Kielsen. Que diabo é o Kielsen? Por que eu vou dar vinte por cento pra ele? O que ele vai fazer? Não sei, o cara não tem confiança? Entendeu? Então, a gringaiada não vai confiar nisso. É por isso que tu tem que rodar muito. Exatamente, pra gente poder fazer... Quem é quem? Quem é quem fazer o reconhecimento. E tá presente, né? Como diz a história, se não tiver presente, não engorda o gado, né? Pra fechar teu núcleo, tem o que de gente lá? As regionais? É, o teu, que tu comanda lá. Deve ter umas quase duas mil pessoas. Escolhida a dedo. A dedo. Conheço todo mundo de nome, todo mundo se fala. Grupo de WhatsApp, eu só tenho só... Tirando o grupo que era meu, da pelada, que eu tenho dez anos, que é meu, o resto tudo é do esporte da sorte. Eu não faço parte de grupo nenhuma, porque eu não dou nem conta. E é difícil pra tu responder também, né? É, pra responder, entendeu? Então, a gente foca num... 100%. 100%. Tua rotina, Dani? Tu acorda que horas? Vai dormir que horas? Quando eu tô aqui, eu até tiro esse privilégio, como eu brinco, a nossa rotina é diferente de qualquer outra empresa, né? A gente trabalha mais à noite... Do que durante o dia. Durante o dia. Então, acorda umas 10 horas, 11 horas, almoço. Quando eu tô aqui em Terezinha, essa semana eu tirei pra ficar aqui, pra resolver umas coisas aqui. Então, eu tiro um diazinho pra dormir um pouquinho mais tarde, pra ver as coisas. Depois eu vou pro complexo e volto. Mas eu digo que vou ficar até sexta, mas aparece uma reunião, aparece uma coisa, aparece outra. Aí, no geral, quando tá fora... Porque é o seguinte, o que é que eu explico? A nossa malha aérea é muito ruim. Então, se eu tô no Rio, pra mim, pra São Paulo, melhor lá. Se eu tô em São Paulo, pra mim, pra Porto Alegre, melhor lá. Porto Alegre pra Curitiba, mesmo jeito. Então, eu aproveito que já tô naquele eixo e vou em todos. Porque se eu tiver aqui em Terezinha, vai pra São Paulo, eu volto. Não, agora eu vou lá em Santa Catarina, eu volto. Tipo, tu pega quantos voos, o recorde que tu pegou no dia? Yes. De qual? Deixa eu pensar aqui. Não, teve umas loucuras já, um sanatóriozinho já. Corria de doido. Tipo, num carnaval desse aí da vida? Não, não, carnaval, a gente tira por dia. A gente não sai e se locomover, divida aqui. Esse carnaval, eu fiquei em Salvador e Rio. Aí, dois dias aqui, porque tem a Deolana que tava lá, tinha que dar assistência pra ela. E o Rio também, porque ela é desfilada na Grande Rio. Então, eu tirei pra ficar com ela. Mas fora isso, um dia tipo de reuniões? Pega uns cinco, seis, mas... No dia? No dia. Seis voos? Tipo? Pronto, sai daqui. Quatro da manhã. Tu pega um pra Brasília. Certo. Aí Brasília, vou pra Porto Alegre. Porto Alegre. Dois. Porto Alegre, Curitiba, três. Aí Curitiba... Isso com agendas. Com agendas, pra fazer negócio. Esse trecho, Curitiba, São Paulo, Rio, é muito perto, é muito rápido. É longe daqui. Então, tu fica uma hora e meia? Resolve as coisas, vamos embora. Eu programo tudo o quê, Yelts? Porque o ruim é o hotel. Pra tu ir lá, fazer entrada. Então, eu programo o quê? Vou resolver, não quero hotel. O motorista pega, deixa a mala dentro do carro, eu resolvo minhas coisas. Vai ver o horário aí que tem o voo pra tal lugar? Tal hora tem. Poxa, tá bom. Daqui eu já vou pra São Paulo. Mas lá de São Paulo, eu não quero dormir em São Paulo, eu quero dormir em Salvador, que de manhã cedo tem uma reunião. Já pega, já vai, já pega. A gente foi fazer a ativação do Palmeiras na Libertadores agora. Era o jogo de casa. Eu saí daqui, aí fui pra São Paulo. Quando eu cheguei lá, o cara disse, só dá tempo pra eu assistir o primeiro tempo. Não dá tempo de fazer mais nada. Pra pegar o voo de volta. Pra pegar o voo de volta pra Salvador. Porque, vê só que loucura, tu tá aqui em Teresina, que é do Nordeste, do lado de Salvador. Pra tu ir pra Salvador, tu tem que ir pra Brasília, duas horas e meia. Chega lá, tu passa uma hora. Parado. Parado, rezando lá, perguntando pra Deus o que é que tá acontecendo na vida. Aí tu pega outro voo, que é mais duas horas e meia. Então tu pega cinco horas de aéreo e uma hora. Metade do dia já foi. Seis horas. E tu não dorme, porque eu vou pra Brasília aqui é quatro horas da manhã. Eu tenho que estar no aeroporto três e meia. Aí o cara chega lá igual um zumbi. Aí como é que tu vai raciocinar, negociar, fazer as coisas se tu não tem mentalidade. Então sempre tem que fazer as coisas. Eu faço tudo que eu vou fazer. Então por isso que o negócio do eixo centro-oeste ali, centro-rio, centro-São Paulo, tem que acontecer lá. Tem que acontecer, não tem como. Enquanto a gente não criar um hub como Fortaleza tem gol, contra Recife tem azul. Recife e Fortaleza, ela tem voo pra qualquer lugar que você quiser. Fortaleza tem pra Paris direto, tem pra Portugal, Miami, Recife do mesmo jeito. Então tu criou... E com detalhe, viu? O Piauí tem a menor rota para a Europa e a menor rota para os Estados Unidos. Se fosse partir daqui. Partido daqui, Partido de Parnaíba, inclusive. Olha que loucura. Não, pô, quando eu vim de onde foi, não me lembro onde foi o lugar. Aí no mapa lá, eu olhando, o cara passando por cima do Piauí, eu digo, esse corno vai lá para Recife, lá não sei pra onde, podendo parar bem aqui, vai me deixar logo. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. O cara fica olhando assim, não acredito. Passa por cima, pô. Passa, passa em cima. Passa em cima. Eu viajo um bocadinho pra lá. A pior viagem que tem é sair Teresina, por exemplo, pra Miami e Orlando. Você sai de São Paulo, você faz o caminho de volta completo. Mas um dia a gente vai conseguir, não sei quanto, mas vamos. Se Deus quiser. Irmão, mais uma vez, obrigado pela parceria de setembro. Valeu, Dani. Agradeço a você pelo convite. E por favor, encurte mais esses espaços. Não, você mandou WhatsApp na quinta, eu tô aqui na segunda. Eu não vou falar a quantidade de WhatsApps que eu mandei antes que na próxima semana eu vou, eu falo, quando eu estiver aí eu ligo, mas eu entendo que a agenda nesse momento de implantação é muito forte. E que venham novos grandes eventos e grandes histórias pro nosso estado. Você é o embaixador disso aqui no nosso estado. Tá bom. Espero que isso possa acontecer o mais rápido possível. Tá bom. Um abraço na Samara, nos meninos, a turma do Dia Resenha, do Resenha Esporte Clube que colocou o nome do Piauí para o Brasil em vários aspectos, né? Só pra fechar, o Atlético Piauiense tá zerado sem dívida nenhuma? E é, eu preciso só da autorização do nosso governador aí. Rafael, baixando o decreto aí que vai chegar junto com o time. O time tá zerado. O time já tem já uma torcida já de base, que já vem já com cinco anos nessa luta, né? Nesse sonho. Com toda a tua expertise de entender, de trazer jogadores de fora que acreditem na proposta. Vai sim, vai sim. Tendo o apoio, o principal tendo o apoio. Tipo, a base seria o Resenha pra treinamento, fisiologia? Lógico, a gente já tinha uma estrutura toda montada, né? A gente não ia perder tempo nessa parte. Ia ficar só a parte mesmo de logística, de moradia. E o resto a gente ia... Pra cima, né? Pra cima, né? Clube Atlético Piauiense. Piauiense. A gente tem o Atlético Paranense. Paranaense, tem o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. É. E o Atlético Piauiense. E agora o Atlético Piauiense. Cap. É o Cap. E o São Cap, o Piauien também, né? Não, só o Atlético Paranaense. É verdade. Obrigado mais uma vez, meu irmão, tamo junto. Firme e forte, só não demore muito a vir aqui. Clube São, obrigado. Juntos. Começa, hein? Eu posso levar o piscinão quando eu for embora agora? Pode, não, você vai tomá-lo. O restinho, o olho de... Como é o nome? Como é que tem aquele... Piscinão de Ramos, rapaz. Não, tem o outro aqui. Esse é bom, hein? Se você quiser o Cap. Eu tô aqui, ó. Ei, todo mundo me pergunta, rapaz, tu tem quantos anos? Eu vou fazer 40 anos e 40 anos eu bebi piscinão tinha 15 anos. Lá no sítio do meu avô. Não, tu tá tomando o olho de piscinão? Como é o daquele de 5 litros? É. Parecíssimo. É o piscinão. É o velho do bolso. A tua sorte quando eu vim de sunga que eu ia mergulhar dentro do litro. você tá tomando um Malbec, porra, argentino. Você que vai muito pra lá, vai patrocinar agora o time do River lá. Brincadeira, vai não. Tá bom. Tá bom, volta. Ah, valeu. Isso aí é o Cash do Piauí. Para o Mundo. Até a próxima.